O que é isso? 3, 2, 1 Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um webinar da Abraplan. Inicialmente, eu gostaria de pedir desculpa para vocês pelo nosso primeiro webinar, que tivemos falhas dentro do nosso sistema. É um prazer receber todos vocês. E, para começar, eu queria fazer uma interação rápida com vocês aí, tá bom? Então, vamos lá. Qual a maior dificuldade que vocês têm em realizar seus projetos? Pessoal, por qualquer aplicativo, qualquer celular, qualquer computador aí, www.mente.com. E coloque o código que está ali, 59 94 98 8. Duas palavrinhas, vocês respondem para a gente aí, por favor. Vamos lá, um minuto aí para o pessoal poder responder. O que é isso? Vamos lá, pessoal. Vamos responder aí. Mente. Isso. Fala na comunicação. Falta de planejamento. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, pessoal. Qual a maior dificuldade que você tem para realizar um projeto? Vamos lá, pessoal. Vamos cooperar com a gente aí. Vamos tornar mais legal a nossa apresentação. Então, só digitar aí rapidinho, mente.com, o código 59 94 98 8. E colocar duas palavrinhas aí, qual a maior dificuldade que você tem em realizar seus projetos. Nanias, vamos conversar um pouquinho sobre... Boa noite, tudo bem? Boa noite. Tudo ótimo. Bacana receber você aqui, você vai conduzir o nosso webinar hoje. Vamos conversar um pouquinho aí. A gente está vendo aí que o pessoal está colocando aí, pelo que eu estou vendo ali no nosso mente, que a maior dificuldade que a maior dificuldade que eles têm ali é a comunicação, em primeiro lugar. Em segundo lugar, comprometimento da equipe, falta de monitoramento. E aí vem o restante das coisas ali. Fala na comunicação, que também é comunicação, né? Escopo mal definido, tempo, falta de monitoramento, risco, orçamento, governança. Fala de escopo, que ele cita duas e divide, mas tem escopo, né? Ó, falta de monitoramento agora sumiu em primeiro lugar. Falta de planejamento em segundo, junto com comunicação. Bacana, pessoal. Então, vamos trazer para cá de volta. Então, agora, o Ananias vai conduzir vocês aí na apresentação da nossa webinar. É um webinar que a gente fez com muito carinho para vocês. Espero que vocês gostem do que vem aí para vocês. E que vai ser uma noite de muito conhecimento aí. Vamos agregar conhecimento demais para cada um de vocês. Valeu, Ananias, é com você agora. Obrigado, Tiago. Boa noite a todos. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Carlos Ananias. Eu sou diretor-presidente da Abraplan. E gostaria aqui de agradecer, primeiramente, as feras que disponibilizaram o seu precioso tempo para vir aqui nos agraciar, com certeza, com informações muito válidas. E agradecer também a presença do público em geral, que sem vocês não teria sentido da Abraplan existir. E também queria ressaltar aqui que esse webinar só está existindo pelo empenho aí do Tiago Moretti, que é o nosso diretor de desenvolvimento, que buscou de todas as formas para que viesse a acontecer. O nosso tempo é curto, sem mais rodeios. Mas vamos iniciar aí com... Iniciando as nossas palestras, eu vou chamar para falar de Fel. Ele que é engenheiro civil, MBA em gestão de projetos, certificado PMP pelo PMI. Entrou para a Petrobras em 79 como engenheiro de equipamentos. E lá o João trabalhou com paradas de manutenção e investimentos. Autor de livros, entre eles, gerenciamento de paradas de manutenção. Professor de cursos de MBA. Mentor no programa de mentoria do PMI de São Paulo. É com muito prazer, convido a iniciar a apresentação, João Mosquim. Mosquim, boa noite. Pessoal, boa noite. Minuto só aqui. Deixa eu compartilhar a tela antes. Então, Mosquim, mais uma vez, obrigado. É um prazer ter você aqui novamente. Você vai ter 15 minutos cronometrados. E, ao final, teremos 5 minutos para uma pergunta. Eu vou perguntar e também a resposta. Tudo isso abrange 5 minutos. Está ok? Ok. Ok, pessoal. Obrigado aí pela oportunidade. A Abrapan tem dado chance para a gente trazer sempre alguns assuntos interessantes para discutir. Então, muito obrigado pela presença de vocês. E espero deixar aqueles 5 minutos no final para a gente conversar um pouquinho sobre alguma coisa. Então, a ideia é... Esse pessoal, cada um tem 15 minutos para discutir um assunto, né? E depois um pouquinho para a gente conversar. E já foi apresentado. O que eu vou trazer para vocês aqui hoje? Nós vamos discutir o tal do FEL. O tal do Front End Loading. Que, para muita gente, é uma metodologia. Para outros, é um conceito. E, para ainda os terceiros, é algo que já está ultrapassado. É algo que é do passado. Então, nós vamos mostrar o que para vocês hoje? Tentar discutir um pouco. O que significa FEL? Como surgiu os conceitos envolvidos, as metodologias que você tem hoje no mercado, baseada no conceito FEL. E mostrar que é uma metodologia altamente eficiente, eficaz e que muitas empresas estão utilizando hoje no Brasil. E, principalmente, nesse mundo que a gente vive hoje, né? De incertezas. E essa metodologia FEL, ela ajuda a gente a trabalhar e muito bem as incertezas. Então, vamos lá. A ideia e o que é? O que eu queria... Ah, pera um pouquinho só. Um minuto só. Deixa eu... Isso. Agora sim. Eu vou discutir um pouco com vocês o ciclo de vida do ativo, do projeto e o que é sucesso. E o modelo que eu vou adotar é esse modelo aqui da área industrial, tá? Então, você tem vários modelos e projetos, de produtos e projetos, área industrial, de TI e tal. Mas a minha base para discutir o FEL vai ser esse modelo industrial. O que ele é? Basado em quê? Uma necessidade, uma área de projeto conceitual básico e detalhamento, tá? É a construção e montagem, entrega, depois o ciclo operacional comparado no meio a um descartes. Então, é esse o modelo que eu vou adotar, tá? Parte de projeto aqui, parte de execução, depois a parte operacional. É esse modelo que nós vamos se basear. E como é que nós estamos hoje aí, nesse modelo? Essa parte aqui, que é a parte das necessidades, existe um modelo muito bom e que funciona no mercado, onde se trabalha o planejamento estratégico. Onde você tem necessidade aqui do acionista, você tem aqui o mercado, aqui os clientes e aqui, internamente, pessoal cooperando. E gera o quê? A necessidade. A necessidade da empresa sobreviver no mercado. Então, temos isso aqui? Como definir o que a empresa precisa? Temos, temos. Isso existe e as boas empresas do mercado aplicam muito bem essa área de projeto estratégico. E tem essa área aqui, que é o que a empresa precisa. A necessidade está aqui e eu vejo se o meu projeto teve ou não sucesso, de que maneira? Avaliando aquilo que a empresa queria e o que eu construí, o que eu projetei, o que eu montei e tal. Então, entre o que a empresa precisa e o que é considerado um sucesso no projeto, você tem todo aqui um caminhamento de gestão de projetos. que nasce, estuda e tal, constrói e tal. Então, peraí, aqui eu sei fazer. Aqui eu sei medir. Então, nós vamos trabalhar essa área de gestão do projeto. Essa área aqui é desde o nascedor da necessidade até a entrega. Então, vamos lá. Ocorre que, há um bom tempo atrás, teve uma empresa, teve um grupo lá de engenheiros que começou a perceber o quê? Que o sucesso do projeto, né? Para mim, garantir o sucesso de um projeto... Eu sempre defendo também isso. Aqui o mais importante, a fase mais importante do projeto é aqui, ó. É a definição da tecnologia, das alternativas, é o conceitual. É onde você tem a necessidade e é onde você trabalha a parte conceitual do projeto e chega até o projeto básico. É a parte mais importante. E esse pessoal, né, chamou de front and load. Essa fase aqui. É isso que a gente vai discutir um pouquinho. O que que é, então, o tal do front and load aí? Toda vez que a gente procurou uma tradução por front and load, não tem resposta. O pessoal não conseguia, não traz uma boa tradução, um termo em português para explicar o que significa front and load, né? Então, nós vamos manter o termo front and load daqui para frente. Só que eu vou trazer agora para vocês o conceito do front and load. Como é que isso aí nasceu? O que significa front and load? Vamos lá. Então, eu tenho aqui um ponto inicial de uma fase, eu tenho aqui um ponto final de uma fase e, primeiro de tudo, o que que o Féu, ele faz, esse conceito ele faz? Ele quebra em diversos pedaços o meu projeto. Baseado em que? Teoria dos portões, no controle total da qualidade que a qualidade, você não mede a qualidade, eu trabalho a qualidade com a inspeção no produto final. Você trabalha em cada pedaço na produção daquele seu bem. Essa era a ideia vigente da qualidade total na época. Teoria dos portões, que a gente vai dar uma passada aqui. Lean, o que que é o Lean? Agregar valor, cadeia de valor ao longo de todo o processo. E é isso aqui da NASA. A NASA tinha um programa lá, um processo chamado Phase Project Planning, que media a evolução dos projetos por etapa. Então, veja, a coisa não nasceu assim, de uma hora para a outra. Tivemos várias teorias, vários conceitos agregados que deram origem aqui ao conceito Féu. E o que que é isso? Vamos chamar isso aqui, então, de front-end. Isso aqui de back-end. Aqui, então, aparece a tradução por front-end load. Porque esse front-end aqui, não é início-fim, mas significa extremidade inicial. Essa que é a ideia do front-end. Extremidade inicial. Essa foi a maior tradução que eu consegui até hoje. Então, front-end é extremidade inicial. E back-end, extremidade final. Então, veja bem, eu estou trabalhando num conceito aqui entre uma extremidade inicial e extremidade final de uma fase. De que maneira? Dentro da fase, eu faço um carregamento de atividades. E o que eu chamei esse carregamento aqui de mindset e planejamento. Vocês vão ver o porquê. Então, veja bem, eu tenho início, eu tenho aqui um fim, que é bom chamar de extremidade. Eu carrego com o que eu preciso fazer, o que é necessário fazer dentro dessa fase aqui. E aí entra um outro conceito, dos portões. Eu vou medir. Eu vou ver o que foi feito, o que não foi feito, do que aquilo que deveria ter sido feito durante a fase. Esse meio aqui, né? Entre o início e a extremidade final. O portão de decisão. Quer dizer, passa, não passa. Preciso refazer o que eu estou fazendo, ou cancelo, ou passa. Quer dizer, um portão de decisão. Agora, olha o interessante disso. Se eu tenho um portão de decisão, eu tenho aqui uma série de atividades que eu preciso fazer, como é que eu vou medir isso? Para mim, decidir se passa ou não passa. Então, eu tenho que criar métricas. Eu tenho que dizer o que eu preciso fazer, eu tenho que dizer como eu vou medir e vou criar os meus indicadores. Então, você vê que o conceito FEL, ele é um conceito extremamente forte, dizendo assim, eu tenho uma fase onde eu carrego com as minhas atividades, eu crio as minhas métricas, os meus indicadores. Mas, no final, eu vou decidir aquilo que eu estou precisando. Passa ou não passa? Então, esses conceitos aqui que eu estou dizendo, nasceu na DEC 60, na Exxon, através de um grupo lá em projetos. E esse conceito da NASA, do Face Project Planning. Bom, quem deu o nome? Quem deu o nome, então, de Front and Loading? Foi a Dupont. A divisão de engenharia, na DEC 70, deu esse nome aí. Bom, Anias, pode ficar cegado que eu estou vendo aqui, foi 10 minutos, tá? Eu vou seguir. Então, isso aqui é o conceito FEL. Agora, como é que o conceito FEL foi aplicado? Aqui, não mexi nada. Veio no mercado algumas empresas que trabalhou essa fase aqui do projeto, né? E criou o Front and Loading 1, 2 e 3. Existe, então, o Front and Loading 1, 2 e 3 e tem o Front and Planning. E o que foi isso? A aplicação dos conceitos FEL para essa fase aqui do projeto. E quem é que fez isso aí? Foi a IPA, né? Criou a metodologia FEL, chamando de FEL1, FEL2, FEL3. Depois, esse pessoal também da Construction Institute of Canada, criou o FEP. Acho que o Maurício vai conversar, né? WP depois, né? E hoje, quando a gente fala de FEL, a gente tem o modelo, é assim, FEL1, FEL2, FEL3. Baseado nisso aqui, do IPA e do FEP. E o que que se tem por trás, o que se tem por trás desse conceito, dessa metodologia, né? Do IPA, é que no FEL1, eu identifico a minha oportunidade do negócio. No 2, eu faço a seleção e o conceitual, e aqui no 3, eu trabalho um projeto básico. Esse é o que a gente tem na cabeça, que é o FEL. Mas veja, o conceito FEL1, 2 e 3 foi baseado naquele conceito FEL, de portões, de carregamento e tal, que eu coloquei no slide passado. E aí, você tem esses modelos existentes aqui no mercado. Esse aqui é o modelo FEL da Vale, né? E o que que ele mostra aqui? Esse conceito FEL1, FEL2, FEL3, e aqui um portão de decisão final de aprovação ou não. Aqui, com só e montagem. Você tem aqui um conceito do IPA também pra parada. Quando ele chamou de TFL1, 2 e 3. E aqui a execução da parada. Então, você vê, foi adotado o modelo FEL pra parada também. Mantendo o mesmo conceito. O Instituto aqui de Constituição do Canadá também tem o seu modelo FEL chamado FEP. FEP, que é baseado na mesma coisa. Olha, tá aqui o FEL1, 2 e 3. E aqui você tá a parte de construção. E, junto com esses modelos, você tem também o IPA, o Index, né? Index FEL. E aqui você tem o PDI do Constituição. Então, quer dizer, utilizou-se o conceito FEL pra criar uma metodologia. Então, tem a metodologia FEL da IPA. E a metodologia FEL também dá do Instituto de Constituição do Canadá. Agora, pra provocar um pouco vocês aí mesmo, né? Esse é o meu ciclo do projeto. Tá aqui, ó. Então, essa parte aqui de gerar necessidade, identificar necessidade, pra onde a empresa precisa ir, o que ela necessita, eu tenho um modelo. Eu tenho aqui um modelo de planejamento estratégico, que se for bem aplicado, eu identifico pra onde a empresa está aí, o que eu preciso fazer. Eu tenho aqui no mercado um modelo FEL, 1, 2 e 3. Um modelo FEP também, vamos chamar aqui de 1, 2 e 3. E trabalha bem essa fase aqui, da inicial do projeto. Que é a mais importante, hein? Essa parte aqui é a mais importante do projeto. Eu tenho aqui como medir o sucesso. Como medir o sucesso. O que é que tá faltando, então? Essa área aqui, ó. Essa área de construção e montagem. E a pergunta, a provocação é... Por que não usar o conceito FEL nessa fase de construção e montagem? Não usar o conceito FEL aqui na fase de execução da parada. Se eu trabalho com grande sucesso, aqui é o FEL nessa fase, né? E as empresas que aplicam obtêm um grande sucesso depois no projeto, por que que eu não... Utilizando o conceito FEL de fases, carregamento, métrica e KPI dentro da fase, por que eu não posso aplicar isso aqui? A minha resposta é pode, pode. Eu vou encerrar, tá? Eu vou encerrar. Esse modelo aqui é de parada da Petrobras. Você vê que não foi chamado de FEL, foi chamado de fase. Você tem aqui, então, sete fases para fazer um ciclo da parada. Baseado no modelo... No conceito FEL. Olha só, hein? Conceito FEL. No conceito FEL. E posso usar o modelo FEL e ágil? É possível? E a resposta para vocês é. São complementares. Não tem problema de usar em conjunto, porque os conceitos se solvam. Então, mais uma vez, o modelo híbrido pode ser usado. O híbrido pode ser usado. Pessoal, o tempo tá... Eu tenho aqui os quatro minutos, que eu comi um minuto aí, para responder pelo menos uma pergunta. Obrigado, hein? Ananias, eu fico com vocês aí. Tiago, a pergunta seria essa que está na tela, hein? A pergunta do público seria essa. As metodologias ágeis seriam o FEL em projetos menores, basicamente? Só vou... Ah, tá na tela, que agora que eu percebi. Tá na tela. Olha, o que eu diria é assim, ó. O que que acontece com o ágil, né? Quando você tem uma série de incertezas, você quebra o seu projeto em fases, para que você consiga trabalhar melhor aquelas incertezas. Então, você vai no chamado incremento e faz interações incrementais, né? Essa é a ideia do ágil, né? Agora, é essa a ideia que eu tô trazendo, que é a mesma do FEL. Quer dizer, o conceito FEL não diz que você tem que criar FEL1, FEL2 e FEL3. Esse FEL1, FEL2 e FEL3 é metodologia IPA e aí o FEP. Então, se você for fazer na fase de projeto, de conceitual e tal, teoricamente, você utilizando o conceito FEL, você vai quebrar em quantas fases forem necessárias, hein? Foram necessárias e você vai carregar para cada fase a quantidade de atividades que você consiga resolver e que até as incertezas deixam você fazer. Então, você vê aqui, por isso que não são conflitantes. Quando você fala de ágil, fala de metodologia FEL, conceito FEL, hein? Não tô falando de metodologia IPA e não tô falando de metodologia FEP. Tô falando conceito FEL. Não são conflitantes. Você pode pegar os conceitos ágil junto com o conceito FEL e criar quantas fases você quer no seu projeto. E dividir e colocar aqueles portões de decisão, como você faz hoje do ágil também, né? Em cada sprint lá existe uma decisão se aquilo vai ou volta, eu conserto, né? Então, você vê que esse conceito FEL, ele é muito forte. Então, a pergunta que eu vou deixar para vocês é assim, ó, né? Por que não? Porque eu não vou pegar, já que é muito utilizado pelas empresas na fase conceitual e base inicial do projeto. E tem dado excelentes resultados as empresas que estão utilizando isso. Por que não transferir, não fazer também utilizar os conceitos FEL que eu coloquei naquela tela, né? E trazer para a fase de construção e montagem. Por que que não se utiliza isso? Essa é a ideia. Então, eu falo assim, vamos utilizar, vamos quebrar a fase de construção e montagem em N fases menores, né? E utilizar o conceito FEL para fazer a gestão de cada fase. É, eu vou até encerrar por aqui, deu 20 minutos, né, Anania? Muito obrigado, pessoal. A gente está à disposição para vocês aí para continuar discutindo esse assunto, tá? E 15 minutos, infelizmente, é pouco para a gente discutir, tá? Mas a ideia é trazer o assunto para colocar em discussão. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Mosquinha, mais uma vez. Agora, para falar de riscos, recebo ele que é engenheiro mecânico, pós-graduado em gerenciamento da manutenção, MBA em gestão empresarial, black belt, pós-MBA em gerenciamento avançado de projetos, certificado PMP pelo PMI, PMO-CP pelo PMO Global Alliance, Adly Shift pela Axelos Global Best Practice, atualmente Senior Manager na Iara Brasil. Temos o enorme prazer de receber Cláudio Alves. Boa noite, Cláudio. Boa noite, Ananias. Boa noite, pessoal. Obrigado, Abraplan, pelo convite. Muito bom estar aqui com vocês. Bom, deixa eu partilhar aqui já a tela. Cadê o Tiago que vai fazer isso? Isso, ótimo. Bom, a ideia hoje é a gente conversar sobre análise de risco, mas a minha intenção é sensibilizar o público para análise quantitativa de risco. Geralmente as pessoas acabam fazendo sempre a análise qualitativa para tomada de decisão. Isso não é algo correto, e nós vamos descobrir hoje o porquê. O slide está passando aí direitinho. Não estou vendo aqui a tela. Está ok, está ok. Está ok. Bom, o que eu quero abordar hoje aqui com vocês é primeiro a gente vai definir o que é risco, algo que a tecnologia varia de método para método, de procedimento para procedimento, por que a gente precisa avaliar risco, quem é responsável, né? As pessoas geralmente pensam, pô, é o gerente de projeto, é o gerente de riscos, né? Que tem que avaliar os riscos, mas nós vamos ver direito isso. Onde esses riscos estão? Porque nem sempre eles estão evidentes, né? Por qual diferença e por que usar uma ou outra análise qualitativa e quantitativa de risco? Quais ferramentas usar, basicamente? Eu começo abrindo com esses exemplos aí, né? Tem um monte de projetos, tudo projeto grande, projeto relevante, mas de natureza, por vezes, completamente diferente. E vocês poderiam dizer, assim, de bate e pronto, o que esses projetos têm em comum? A gente tem míssil, a gente tem avião, tem um canal, prédios. O que eles têm em comum é que eles estouraram muito no orçamento, né? O canal de Suez, por exemplo, estourou 1.900%. O prédio do Parlamento Escocês, por exemplo, 1.600%. A ópera de Sidney, 1.400%. Coisa à toa, né? E quando a gente olha por que eles estouraram no orçamento, um pesquisador, o Benji Flitberg, ele fez uma pesquisa bastante extensa e publicou lá no Project Management Journal, de abril de 2014, um artigo chamado O que você deve saber sobre megaprojetos e por quê? Uma visão geral. Então, ele explica direitinho cada evento desse, cada tanto de risco que poderia ter sido antecipado se fosse feito uma análise correta, né? Bom, nesse sentido, a gente, definindo o que é risco, a ISO 31.000 traz uma definição muito parecida com essa que eu estou apresentando aqui, que essa é do John Holman. O John Holman é um... é um livro chamado Project Risk Quantification, que é um clássico, é uma bíblia nessa área, vale a pena, recomendo para quem quiser, infelizmente ainda não tem em português. E ele diz assim, a risco é um evento ou condição incerto que pode afetar objetivos de um projeto ou metas de um negócio. A ISO 31.000 diz mais ou menos a mesma coisa. O que eu não gosto na ISO 31.000 é que ela diz que riscos que afetam negativamente o negócio são riscos e o que afetam positivamente são oportunidades. O John Holman, ele coloca riscos, são ameaças, quando negativos, e oportunidades, quando positivos. Eu prefiro dessa forma. Então, quando eu estiver usando esse vocabulário para falar sobre riscos, eu estou baseado no que o John Holman diz. Bom, e basicamente, o que o pessoal no mercado entende que é risco? Risco é a probabilidade de um evento qualquer acontecer e o impacto caso esse evento aconteça. Quando a gente olha, por exemplo, uma probabilidade muito baixa de algo acontecer, vocês veem aqui nesse canto, uma probabilidade muito baixa de algo acontecer, com impacto muito pequeno, então o risco é praticamente irrisório. Mas quando você tem uma probabilidade muito alta e um impacto muito alto, então ele pode ser catastrófico. Não é certo que esse cara aqui, por exemplo, vai cair aqui, o tubarão vai comer ele, ou ele vai se afogar, enfim, um monte de coisa pode acontecer. Não é certo. Tem aí uma incerteza envolvida, mas caso aconteça, pode ser grave. Então, a gestão de risco, nós não estamos falando de gestão de risco aqui, nós vamos falar só de análise de risco, a gestão de risco em si, ela não é fim. A gente não existe isso, de ter uma pessoa para ficar gerindo risco. Não. O que essa pessoa tem que fazer, ou essas pessoas têm que fazer, é aumentar a chance de sucesso em um projeto ou em um negócio, ou ainda reduzir a chance de insucesso. Esse é o papel, né? E qual o nosso papel dentro da gestão de risco? É uma empresa, principalmente vocês que trabalham com planejamento, uma empresa, ela espera que você antecipe cenários o tempo todo, que traga esses cenários para serem tratados. Esse é o nosso papel. Quando a gente fala sobre análise qualitativa e quantitativa de risco, a gente tem uma série de diferenças. Basicamente, eu não vou ler linha a linha, mas basicamente as diferenças estão aqui listadas. O que eu posso dizer, em linhas gerais, para a gente ganhar tempo, é que na análise qualitativa, ela se preocupa muito mais, ela é muito mais simples, mais rápida, mais acessível, ela se preocupa muito mais em ponderar a probabilidade pelo impacto e priorizar esses riscos através de uma matriz de risco, totalmente visual. Então, é muito acessível. Já a análise quantitativa de risco, em projetos, por exemplo, ela basicamente trata os riscos após a análise qualitativa. Eu uso a qualitativa somente para fazer a priorização e a quantitativa para analisar os riscos como um todo. Uma outra diferença é que na análise qualitativa, eu avalio risco a risco, independente da causa do risco e do efeito que ele dá. Eu posso ter, por exemplo, um risco, cinco riscos com a mesma causa. Na análise qualitativa, raramente isso vai aparecer, mas na quantitativa isso vai aparecer. Então, se eu matar uma causa específica, eu posso acabar ali com cinco ou mais riscos que tinham aquela causa como fundamental. A análise quantitativa de risco ainda precisa de algum conhecimento de estatística e probabilidade. E você não usa somente uma matriz, você usa softwares um pouco mais pesados. Algumas das ferramentas que a gente utiliza estão listadas aqui também. Valor monetário é esperado, árvore de decisão, ETA, FTA, BOLTAI, PERT, um monte de coisa. Eu vou mostrar aí para frente, mais ou menos na prática, como é que isso se desencadeia. Bom, diferença básica. Na qualitativa, uma matriz de risco, o heatmap, todos vocês conhecem, aquela coloridinha, vermelho, verde, amarelo, aquela coisa que no final do dia serve para muita coisa. Não, mas tem algumas pessoas tomando decisão em cima disso, o que é um erro gigantesco. Eu trago aqui um exemplo real que aconteceu essa semana, inclusive, numa unidade nossa, o time de planejamento fez um workshop de risco e olhem só o que aconteceu. De 20 riscos lá que eles mapearam, eles resolveram fazer a análise desses riscos. Então, o risco número um, todas essas bolinhas azuis que vocês veem aqui, é a dispersão na opinião das pessoas. Então, pegaram lá, trocentas pessoas para falar sobre isso, e olha só, algumas pessoas responderam que esse risco é de alto impacto e alta probabilidade, outros falaram que é de baixíssimo impacto e probabilidade ali perto da média, uma dispersão gigante. Isso é a subjetividade da análise qualitativa de risco. Isso aconteceu com o risco número um, mas será que aconteceu com o risco número dois, que é esse aqui? Aconteceu. E com o número três? Aconteceu. E assim por diante. Com todos os 20 riscos, aconteceu isso. O Rafael, que foi a pessoa que fez esse excelente trabalho, deve estar, inclusive, aí na audiência, e foi um trabalho muito legal, porque a gente comprovou na prática o quão pode ser enviesada a análise qualitativa de risco. Por outro lado, a análise quantitativa de risco, e aqui eu estou trazendo só um exemplo, que é a simulação de Monte Carlo, ela busca, de fato, eliminar a subjetividade, porque a partir de um momento que você monta um modelo, esse modelo, ele é, ele pode ser escrutinado a qualquer momento, né? Todo mundo pode ir lá no modelo, todo mundo pode mudar o modelo juntos até chegar no que você quer. Nesse caso aqui é um exemplo, de fato, real, um projeto com uma duração geral, a saída, geralmente, da simulação de Monte Carlo, são várias as saídas, mas a principal é um histograma, né? Esse histograma, eu vou ver se eu consigo compartilhar aqui na tela a planilha de Excel dele, mas o histograma, ele tem esse formato, um histograma de probabilidade, onde você vê as possíveis datas ou durações, nesse caso aqui, pela frequência que acontece, e nesse caso aqui você vê um gráfico de distribuição acumulada, onde você pode, por exemplo, buscar aqui, ó, o P50, né? O pessoal de planejamento ouve direto isso aí, ó. P50, qual que é o P50? Probabilidade de 50% de alguma desse projeto, no caso, durar entre 105 e 120 dias, mais ou menos, né? O P90, que seria aqui, 90%, algo entre de 105 a 130. Outro exemplo prático que eu trago aqui, se você tem quatro atividades, por exemplo, né? Cada atividade tem um prazo esperado de 10 dias, e a gente sabe que se atrasar vai ter um impacto de 5 mil reais por dia, esse é o impacto. Na análise qualitativa de risco, como é que a gente faria isso? Na análise qualitativa, a gente teria que colocar uma matriz de risco para poder ponderar isso. São 10 atividades. As 10 seriam iguais, né? Seria determinado atraso, que alguém ia estimar lá, quanto tempo ia atrasar, vezes o impacto. Já no tratamento probabilístico, é um pouco diferente. Você tem as ações, você tem lá as atividades, né? A atividade de arte é D. Vocês vejam que ela tem um tempo mais provável, idêntico de 10 dias, que é isso aqui, né? A esperança. Mas ela tem um tempo otimista, ou seja, ela pode durar menos. Muito diferente um do outro, e o pessimista também muito diferente um do outro. Quando eu falo nesses termos, e eu calculo uma média, a média continua igual. Se eu calcular a esperança aperte, para quem lembra o que é a esperança aperte, é uma média ponderada, né? Onde eu tenho lá o tempo otimista, mais quatro vezes o mais provável, mais o pessimista dividido por seis, também dá igual. Dá a mesma coisa. No entanto, a grande diferença entre elas é o desvio padrão. E aí, quando eu coloco o desvio padrão, eu consigo analisar a dispersão de cada uma delas, né? E isso sim, agora a gente está falando de risco. Essa dispersão é o que me interessa. O desvio padrão, ele me diz exatamente o quão disperso, ou seja, o quão afastado da média de 10, 10 está bem aqui, nessa linha, o quão afastado da média nas extremidades eu estou. Então, qual a atividade que tem mais risco aqui? A atividade que tem mais risco é a atividade D, porque ela é que tem mais dispersão, mais incerta, né? Ao mesmo tempo, eu posso calcular, já que eu tenho tudo isso, eu posso calcular o P50, o P70 e o P80. Olha que interessante. Se eu somar todos os P70, valeu. Se eu somar todos os P70, ele não vai dar, o P70 geral do projeto, não vai dar a somatória dos P70. Então, não adianta fazer cálculo, somar tudo aqui, como eu fiz aqui no P50. O P50 ok, porque está tudo na mesma linha, a somatória vai dar, de fato, mas o P70 não, e o P80 não, e assim por diante. E eu posso falar também em termos de intervalo, né? Quando eu estou falando, quando eu falo em termos de intervalo, e eu pego a regra empírica da distribuição normal, estou falando lá que a esperança mais um desvio padrão é 68% de confiança, mais dois desvios é 95% e assim por diante. Quando eu faço isso, eu tenho o seguinte outcome, né? Eu consigo ver aqui, ó, isso é análise quantitativa de risco, pessoal, eu consigo ver, ó, que a tarefa, que a geral, ela tem esse comprimento, ela varia, né? Daqui de 20 e, sei lá, 20, 30 dias, até 50 dias, sendo que eu tenho 95% de certeza que ela pode variar entre 32,7 e 47,3. É isso que, geralmente, alguém quer ouvir no teu projeto, né? A pessoa não quer ouvir, ah, não sei, ou quer ouvir, acho que isso, acho que aquilo, a análise quantitativa, ela vai te entregar as respostas que as pessoas precisam. Aqui eu faço uma provocação, às vezes é muito difícil a gente achar todos os riscos, ou pelo menos riscos que importam em um projeto ou em um investimento, em um negócio. e aí eu trago uma abordagem que eu uso, eu nunca vi isso usado em algum lugar algum, então estou trazendo para vocês, que é combinar a matriz do Douglas Hansfeld com o Boltai. Então, o Boltai, eu não vou entrar no detalhe do que é o Boltai, tem um webinar do Mosquim falando sobre isso, aí no canal da Abraplan, mas eu vou falar aqui na matriz de Hansfeld, ele diz o seguinte, nós temos os riscos, que a gente conhece as causas e o que conhece os impactos. Tem coisa que a gente conhece tanto a causa quanto o impacto, e ele está aqui, é muito simples, mas tem aquele que a gente nem conhece nem a causa nem o impacto, são os cisnes negros, todo mundo já deve ter ouvido falar em cisne negro, algumas pessoas falam assim, o Covid-19 é um cisne negro, não, não é, Covid-19 a gente sabia que poderia acontecer, então ele se encaixa aqui, né, nos desconhecidos conhecidos, a gente sabe, quando a gente olha aqui, os efeitos que pode ter uma pandemia, talvez o que a gente não saiba e não sabia mesmo, é de onde ela vem, como ela vem, como ela se propaga, então caberia às autoridades, caberia a nós, caberia a todo mundo investigar isso, esse ponto de interrogação. Então essa é a provocação nesse slide, tem riscos que eu sei qual é a causa, como está aqui nesse quadrante, eu sei qual é a causa, mas não sei qual vai ser a consequência, então já, se eu sei quais são as causas que podem desencadear um evento incerto e tem impactos, eu tenho obrigação de buscar, de pesquisar essas consequências. Nos conhecidos, conhecidos, é o que a gente faz no dia a dia, e nos cisnes negros, no cisne negro eu coloco contingenciamento por reserva gerencial, todo mundo já deve ter ouvido falar em reserva gerencial, que são alguns dias ou custo, ou dinheiro a mais, mas que não está na baseline, que você não controla, que isso fica com a organização. Em resumo, pessoal, análise quantitativa de risco serve para tirar a subjetividade, dimensionar as contingências. Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, foi bem rápido, mas eu estou aberto às perguntas. Cláudio, a pergunta está na tela aqui, mas quanto em percentual do tempo do gerente de projeto deve ser dedicado à análise qualitativa de riscos e gestão de riscos como um todo? E para o planejador do projeto do portfólio? Isso não existe algo nesse sentido, não existe uma resposta certa, vai depender o quanto de risco, o quanto de valid risk tem na mesa. Se é um projeto que tem muito risco, ele vai gastar muito mais tempo resolvendo isso, só que o gerente do projeto não vai fazer isso. O que vai fazer isso é o analista do risco, ele provavelmente é um projeto que está todo complicado dessa forma, ele vai ter um cara especialista tratando só do gerenciamento do risco do projeto, a gente tem que entender que um projeto, quando a gente está falando de análise quantitativa, eu entendi que a pergunta é qualitativa, mas quando a gente está falando de quantitativa é algo muito complicado que manda algum esforço. Agora, para análise qualitativa, o mais rápido possível, quanto tempo vai dedicar, o mais rápido possível, porque a análise qualitativa ela tem como objetivo principal ranquear risco, pura e simplesmente, mais nada, você não toma decisão com análise qualitativa, tá, pessoal? Ela vai ranquear os riscos, depois que eu ranqueei os riscos, eu sei quais são os riscos mais relevantes, eu vou passar para a análise quantitativa e aí eu gasto o tempo que for necessário para que eu possa descobrir, não a porcentagem do evento acontecer, mas o que eu posso fazer para aumentar a probabilidade de sucesso naquele projeto ou o que eu tenho com essas ações para mitigar ou mesmo eliminar os riscos negativos ou alavancar os riscos positivos ou oportunidades. É isso. Obrigado, Claudio. Muito obrigado aí. Obrigado você, Ananias, obrigado, Thiago, obrigado, Avaplan. Uma boa noite a todos. Bom, pessoal, vamos para o nosso próximo convidado. Então, trazendo o tema que está invadindo o mercado industrial e gerenciamento de projetos, ele que é engenheiro mecânico, MBA em gestão de obras e empreendimentos, certificado em Risk Scheduling Professional, PMP para PMI, hoje gerente sênior da Deloitte, Maurício Nitschterwitz. Seja bem-vindo, Maurício, Abraplan. Estamos ansiosos para ouvir você falar de AWP. Você tem 15 minutos. Está ótimo. Primeiramente, queria agradecer o convite. É um grande desafio falar depois dessas duas grandes feras, o Claudio e o Mosquim, mas eu tenho um prazer enorme de falar de AWP, que realmente é muito contemporâneo no mercado. Agora já está aparecendo a minha apresentação. Então, AWP, o que é o famoso AWP? O Advanced Work Packet. Já fez a minha apresentação, já vou pular aqui, só vou falar que eu sou gremista e estou aqui, meu time está perdendo para o Santos, mas faz parte. O AWP, ele foi concebido pela COA, que é a associação dos Construction Owners de Alberta, no Canadá, e depois de alguns anos ele foi assumido como a Best Practice do CII, ou Instituto da Indústria da Construção dos Estados Unidos. E o que é que ele prega o AWP? Que tudo começa com um fim em mente. Ou seja, eu começo a construção já sempre pensando na construção. Então, o objetivo do AWP é proporcionar um trabalho sem interferências, facilmente executável, e resulta em produtividade e previsibilidade. É um grande processo de planejamento estruturado com alinhamento de engenharia, procurement e construção. Quantas vezes todos aqui já viram uma construção paralisar por causa que faltava alguma coisa de engenharia, por causa que faltava procurement, que faltava alguma pessoa, faltava algum equipamento. O AWP vem para isso, para evitar essas improdutividades. Ele foca em colaboração e esforços de planejamento da construção logo no início do ciclo de vida do projeto. O ADVANCED, ele não é avançado, ele é adiantado. É eu fazer tudo em adiantado, é planejar a construção o quanto antes possível. Trazendo um dado aqui da própria COA, eu tenho qual é a produtividade das equipes. É somente 37% de tempo na ferramenta. os outros 15% aguardando, 15% em movimentação, 14% em paradas e saídas antecipadas, 11% em planejamento de última hora e 8% em movimentação de equipamentos e materiais. O que que gera isso? E 8 em cada 10 projetos de capital são entregues fora do orçamento e cronograma. E esse é o grande desafio que a gente tem hoje como profissionais que trabalham em geração de projetos. É a gente botar para ser 9 em cada 10 projetos ser entregue alcançando o valor da que a companhia espera. E o AWP aprimora o desempenho do projeto por meio de um processo integrado com procedimentos, padrões, softwares, controles de projetos que, segundo pesquisas do CII, ele começa no estágio 1 melhorando aqui principalmente produtividade, custos, segurança, depois no estágio 2 dá uma grande melhoria e até que chega no estágio 3 que dá um resultado excepcional. E qual foram esses resultados quantitativos? Redução de até 10% no custo em total instalado. Melhor desempenho do cronograma, sempre buscando melhorias. Hoje em dia a gente cumprir o cronograma que é esperado já é um grande evento. A gente no AWP busca melhorar esse cronograma, adiantar o cronograma. Reduz acidentes porque a gente planeja todas as atividades que vão acontecer com muito mais tempo envolvendo as pessoas. Todo mundo sabe exatamente o que vai ser feito. Maior qualidade, menos retrabalho, maior previsibilidade porque a gente já sabe tudo que vai acontecer com muito antecedente. E aumento de até 20% da produtividade. Aumento de produtividade são contratos mais enxutos, são melhorias em prazos, menos pessoas nas frentes de trabalho e tudo isso é menor exposição a riscos. Mas o que é esse Advanced Work Pack que a gente está falando? O Advanced Work Pack ele orienta a dissecação do escopo do projeto de forma que apoia a execução do Work Face Planning. Work Face Planning é o planejamento da força de trabalho no campo. Então a gente começa com primeiro um setup do projeto pensando tudo como que vai ser o conceito do projeto ou falando como buscando o que o Mosquim falou aqui um Fé 1 uma etapa conceitual. Depois eu entro no Path of Construction que é o caminho da construção uma das etapas mais importantes do AWP que é um planejamento interativo que aqui eu já estou aqui com uma engenharia básica e pensando beleza como que vai ser o caminho da construção o que que eu tenho que fazer primeiro o que que eu vou fazer depois por onde que eu vou começar o projeto e aí eu vou definir as minhas grandes áreas de construção as Construction Areas que eu vou explicar para vocês os Construction Work Pack que é os pacotes de construção os pacotes de procurement de suprimentos e os pacotes de engenharia depois de tudo isso definido a gente vai ter um avanço e eu vou vir para o Installation Work Pack os pacotes de instalação já dentro aqui do Work Face Plan faço a construção comissionamento startup tudo isso como o Information Management como o Enable o Beam maquete 3D vindo com um grande facilitador para fazer tudo isso então o AWP alinha os pacotes de trabalho de construção de engenharia e de aquisição entre si sempre respeitando as necessidades do projeto ou do Path of Construction o que é esse Path of Construction é a sequência do trabalho para o projeto a lógica de execução ideal dos componentes físicos do projeto e tem-se aí uma identificação dos Construction Work Packs com sequenciamento conteúdo e duração aqui do lado a direita eu mostro um pouquinho desse Path of Construction vem lá o pessoal de civil de metálica de equipamentos de tubulação de elétrica de instrumentação todo mundo conversa para ver qual é a melhor sequência e aí a gente vai sequenciando pelos Construction Work Packages tá quando eu tenho Space of Construction eu tenho a estratégia e o escopo bem definido e aí eu tenho meus Construction Work Packages com um Back Pass Backward Pass eu vejo o que eu preciso ter de procurement para eu ter esse Construction Work Package liberado e aí quanto tempo eu preciso para fabricar tudo isso e antes do procurement eu também venho de trás para frente vendo todas as entregas de engenharia que são necessárias para eu ter os pacotes de suprimento e obviamente os pacotes de construção tá e tendo tudo isso na mesa né que é meu meu cronograma level 3 eu boto e valido com quem com o gerente do projeto as operações engenharia procurement construção e project control todo mundo à mesa para fazer a validação então a gente já começa com a construção aqui né a ordem de construção em mente para aí sim falar a ordem de engenharia e a ordem de procurement que é muito ao contrário do que são os projetos hoje a gente pensa ah primeiro eu tenho que fazer engenharia depois eu tenho que fazer o procurement e aí a gente pensa como vamos construir né o que que eu tenho de engenharia o que que eu tenho de procurement para poder aí eu faço a minha ordem de construção que é completamente ao contrário do que se pensa porque o nosso objetivo é construir então aqui fazendo as divisões eu tenho o meu meu projeto que eu divido ele em construction work area que são divisões geográficas do trabalho definidos por construção então vocês veem essa área aqui né cada CWA possui limites bem definidos tá então aqui esse verdinho é um construction work area inclui todas as disciplinas e aí eu divido esse construction work area num construction work package ou uma divisão do CWA com a lógica do trabalho dentro desse CWA eles não se sobrepõem e pode inclusive ser usado como limites contratuais do trabalho isso facilita uma gestão de contratos define limites de bateria muito bem feitos o que mitiga pleitos né e aí vocês veem que esse construction work package tem dentro dele um engineer work package e um procurement work package dentro dessa pasta de trabalho tá o que que é o engineer work package ele contém todos os dados de engenharia seja desenhos dados de fornecedor listas de materiais especificações necessários para um único pacote de construção tá que são desenvolvidos sequencialmente pra se adfazer os elementos do past of construction a gente diz pro projetista a ordem que ele tem que desenvolver não é assim desenvolve toda a tubulação aí ele faz a tubulação de duas polegadas a tubulação de cinco polegadas a tubulação de vinte polegadas não ele vai fazer todas as tubulações que eu preciso para o meu construction work package e eu tenho o meu procurement work package e todos os materiais e equipamentos necessários para satisfazer esse construction work package então eu venho e entrego na planta todo o kit necessário de tubulação de flange de parafuso para construir esse construction work package para satisfazer meu past of construction tá 10 minutos monito tá bom obrigado ananis e aí eu venho né para o trabalho na ponta mais uma divisão mais uma divisão que pode ser feita sem restrições por um único encarregado e sua equipe num período de uma semana que ele é dissecado do construction work package vocês podem ver aquele construction work package que eu tinha mostrado ele dividido fatiado em vários outros que podem ser feitos por um único carregado em um intervalo de uma semana e aí eu entro no work phase planning que eu dou aqui o exemplo que uma mina de carvão o work phase planning é o ponto onde a picareta atinge o carvão e na construção é aquele ponto onde os profissionais transformam os materiais em uma planta funcional são as pessoas que exercem o trabalho ele envolve desenvolvimento o gerenciamento a liberação dos IWPs tá sem que estejam restrições para as equipes de construção que executam o trabalho a gente vai liberar o que realmente eles podem executar sem que pense ah faltou tal trabalho faltou o parafuso faltou tal desenho e vamos parar e vamos achar outra frente para fazer não essas frentes vão ser planejadas com antecedentes só vão ser liberadas quando tiver uma garantia que tudo está pronto tá então o work phase planning é o processo identificar o que as pessoas do campo precisam e o que a gente deve fornecer para elas aqui eu mostro um CWP dividido por diversos IWPs através de todo o tagueamento o AWP ele fala muito em tagueamento a gente tem tudo tagueadinho então esse primeiro IWP a gente vai olhar com 90 dias com 12 semanas de antecedência o escopio está feito foi criado o IWP no 3D foi inserido num cronograma level 5 beleza tudo isso foi feito passa para a fase seguinte com 4 semanas a gente vai montar esse IWP tem todos os documentos emitidos para construção tem todos os materiais disponíveis foi feito todas as revisões técnicas entrou no nosso backlog de IWP tá e a gente começa a criar um backlog e vendo se falta alguma coisa ou não se a gente tem que criar acelerar uma criação ou não de IWP com 3 semanas ele entra aqui que vai vir no link o Eduardo vai falar um pouquinho que entra no 3 Week Look Ahead que fica muito semelhante aqui a um Last Planner System tá e aí a gente começa a ter um empacotamento de materiais requisição de andames requisição de equipamentos e guindastes emissão de impressão do IWP numa cópia física ou em tablets para os encarregados fazemos toda a parte de safety com duas semanas de antecedência então aqui a gente tá falando de APR mostrar para as equipes realmente o que vai ser feito todas as revisões de qualidade com duas semanas confirma se vai ter os recursos para a semana que a gente quer com uma semana a gente vê se tudo realmente tá feito e emitimos para a construção para o campo tá com uma semana depois a gente completa o trabalho no campo com tudo liberado e com grande produtividade aqui eu mostro um pouquinho como que é uma programação diária dos encarregados no whiteboard com o que está planejado o que foi executado ou o famoso PPC o percentual planejado completo que vem do Lean e acabando aqui como um grande ajudante disso tudo tem o Information Management porque o projeto todo projeto precisa de informações que são criadas por outras pessoas no projeto então todo mundo precisa dar informações para outras pessoas e isso a gente começa a ter um projeto com o Information Driven aqui o que o 3D fica como um grande repositório de informações junto com um material Management Database um controle de documentos e todo mundo vai colocando informações disso seja materiais de engenharia de fabricação de cronograma de Project Control ou seja o AWP é uma jornada baseada em dados para ter um AWP eficaz implementado com sucesso é indicado uma solução digital e aqui acabando finalizando a gente tem os AWPs na fase do projeto na engenharia básica a gente estrutura os pacotes de trabalho de construção ou CWPs e faz o Path of Construction faz revisões de construtibilidade faz alinhamento das entregas de engenharia e aquisições na detalhada desenvolve e libera a engenharia para apoiar a sequência definida dos CWPs depois na aquisição a gente garante a compra e a entrega de materiais conforme sequência definida do CWP e na construção e montagem a gente identifica e remove barreiras à execução dos IWPs bota a produtividade orienta quanto a sequência de instalação para os vários contratados para ver se vai ter alguma interface ou alguma interferência entre contratados e organiza e entrega todos os elementos necessários para as equipes antes do início do trabalho e como usar como começar essa jornada da AWP primeiro entende a maturidade da sua empresa quanto a planejamento engenharia e construção tenha conversas francas com os sponsors para que comprem a AWP e forneçam recursos para essa adoção certificar de comunicar os benefícios da AWP e o que é exigido das partes interessadas dos projetos para tornar bem sucedido comunicação e tenha pessoal ao do seu lado que conheça a metodologia que tenha acesso a materiais e cases de outras empresas do CII da COA para que possam ajudar na sua jornada de implementação pessoal é isso aqui está meu contato meu e-mail meu telefone meu WhatsApp podem entrar em contato caso não tenham dúvidas caso queiram discutir estou extremamente à disposição eu não estou escutando Ananias desculpa continuo não te escutando Ananias agora vai como você diferenciaria a AWP e a Lean Construction é uma excelente pergunta Cláudio na verdade eles se confundem lá na última parte do Workplace Planning o AWP ele foi juntando elementos de diversas fontes como eu digo na construção dificilmente a gente inventa tudo novo a gente vai pegando e fazendo inovações incrementais então a COA pegou do Last Planner System que é o último planejador a mesma metodologia de ter um three-week look ahead de ter check-in check-out então se confunde muito mas o AWP ele coloca elementos para ter um planejamento mais robusto e eu consegui liberar mais coisas tendo engenharia pronto procurement pronto e liberar os construction work packages para essa rotina de podemos falar de link construction ou LPS ou Workplace Planning mais preparado para não ter somente um six-week look ahead então é é é ter essa desde o começo do projeto como eu disse o advanced do work patch que é o antecipado começa nas primeiras fases que nem o Mosquim colocou o AWP já começa lá no conceitual o projeto já tem que pensar pensando começar pensando no AWP para que ali quando eu tiver a básica eu já tá fazendo um path of construction tá então a gente já saber já começar sempre com a construção em mente então se eu puder já já colocar minha construtora ou as minhas potenciais construtoras numa fase de engenharia básica para discutir como é a melhor forma de construção é a melhor forma para a gente já discutir construtibilidade numa fase inicial que antes a gente não pensava a gente pensava não dou para essa empresa fazer uma engenharia básica depois eu dou para uma empresa fazer a engenharia detalhada aí eu penso em contratar dou a engenharia detalhada para a construtora faz a proposta e aí ela dá um jeito de construir naquele cronograma que a gente botou seja fazendo três turnos trabalhando de madrugada botando tenda para evitar chuvas então a AWP já vem com isso a gente já pensar na construção desde o começo é uma metodologia que a gente chama que é construction driven Maurício muito obrigado não está no script aqui uma pergunta aqui minha mas eu não resisti aqui vamos lá a tua apresentação eu percebi que ela focou em bastante em dois pontos comunicação e autonomia dos principais envolvidos seriam os pontos mais relevantes sem dúvida Ananias eu sou um grande defensor falo muito com o Thiago que o projeto ele é feito de comunicação uma comunicação eficaz os dados chegando em todos e o BIM vem muito para isso para ser um centralizador de dados para todo mundo sentar e ter uma comunicação mais eficaz a gente ter aplicativos eletrônicos para chegar mais rápido as informações das pessoas e a gente ter uma ponte única de verdade para não chegar para uma pessoa dizendo que o projeto está 60% de avanço outra pessoa chegar e que está 55% então com a WP a gente consegue dar avanços por IWP que vai juntar e ter um avanço por CWP e a gente vai ter critérios de medições por CWP a gente vai ter critérios de medição por PWP por entrega a gente vai ter critérios de medição para engenharia por EWP então a gente consegue juntar e fechar várias coisas do projeto que muitas vezes ficam abertos que ah penso como que vai ser meu critério de medição da engenharia por avanço por tubulação por tonelada por A1 equivalente não a gente vai medir por EWP completo ah mas os meus equipamentos meus suprimentos a gente vai medir por kit completo e a construção então é muito centrado em dados centrado em comunicação e centrado em planejamento planejamento antecipado e com uma visão de construção muito obrigado Maurício por disponibilizar disponibilizar teu tempo e nos agraciar com essa quantidade de informação de alta relevância bom gente vamos continuar aqui é debutando e trazendo otimização aos processos ele que é engenheiro civil tem mestrado em engenharia civil gestão da construção MBA em gestão de finanças e geração de valor especialista em Lean Construction hoje gerente e experto em Lean na Deloitte Eduardo Novacati seja bem-vindo Eduardo Abraplan é um prazer falar com alguém que busca otimizar e melhorar a produtividade tudo bem Carlos como é que está agradeço aí o convite da Abraplan o seu convite junto com o do Tiago é muito legal a gente estar podendo falar um pouquinho sobre o Lean que gera ainda tantas dúvidas acho que ainda vai ser legal falar um pouquinho de Lean um pouco mais filosófico e um pouco mais conceitual trazendo um pouco dessas ferramentas e um pouco dos resultados que a gente vem vendo nas nossas experiências na Deloitte nas minhas experiências pessoais eu acho que vai ser bem interessante esclarecer um pouco eu gostei da pergunta que fizeram aí para o Maurício sobre a diferença entre AWP e Lean Construction a gente tem ferramentas no Lean Construction que podem ser comparadas como o Lash Planner System mas o Lean pode ser visto também como uma filosofia de gestão eu acho que vai ser a contribuição que eu vou poder dar para esse webinar primeiramente por que a gente está buscando algo novo se a gente faz construção há tantos anos qual é o motivo da gente estar buscando inovação qual é o motivo da gente estar tentando avançar a gente vê aí dados históricos que mostram que há algumas décadas a construção continua decrescendo ou não evoluindo frente a produtividade de outros setores com a manufatura como indústria de serviços ou seja mesmo com avanços na tecnologia avanços na questão de gestão a gente não consegue resultados muito melhores do que a gente conseguia alguns anos atrás e a gente vê isso em resultados como atrasos acima de 70% nos projetos de construção a gente vê como o Maurício mesmo falou 30% do tempo de trabalhadores gerando efetivamente valor na ponta e os outros muito ligados a desperdícios um potencial gigantesco a gente vê também em outras pesquisas mostrando que com a produtividade que a gente tem hoje na construção existe oportunidade gigante da gente estar melhorando a forma da gente trabalhar em questão de faturamento e de investimentos então existe um mundo de oportunidades da gente estar trabalhando e implementando soluções novas entrando um pouco mais a fundo em como que a gente por que a gente vem encontrando resultados os mesmos resultados nos últimos anos se a gente for olhar muitos dos fatores que trazem desvios na nossa construção eles estão obviamente ligados a gerenciamento ao planejamento não só ligados a outros fatores externos mas fatores internos que o nosso setor está meio estagnado ainda há alguns anos e soluções vêm surgindo mas não tem mostrado tanto efeito dentre esses problemas de gerenciamento e planejamento desde problemas simples como falta de material nas frentes o quanto que a gente não vê isso até hoje em obras pouca comunicação entre contratante contratada entre contratadas projetistas se a gente pensar no EPC como obras grandes de capital poxa são tantas entidades envolvidas tantos stakeholders e pouca gestão dessa comunicação a gente tem aí então diversos desperdícios relacionados a isso tomada de decisões lentas e o que acaba isso gerando a gente tem problemas que vão diminuindo a performance na ponta e por isso que a gente tem que botar muitas vezes mais recursos do que o necessário porque a gente tem que acabar aumentando os nossos recursos para poder chegar nos objetivos que estão traçados ali de custo prazo qualidade dentre outros resultados então o que a gente tenta trazer aqui com o Lean e já falo o que é um pouco mais o Lean como uma forma filosófica ainda de onde veio que eu acho que é legal pra gente alinhar nesse nosso cenário aqui hoje a gente busca trazer um pouco mais da visão para desperdícios onde que não está se agregando valor pra que a gente possa resolver problemas onde eles acontecem e gerar maior valor percentualmente no nosso trabalho então gerando mais estabilidade nas nossas entregas e assim também trazendo melhorias nos nossos resultados bem contexto a gente já conhece agora o que e por que que o Lean pode estar nos ajudando dentro da construção o Lean pra aqueles que não conhecem ele é uma filosofia de gestão que foi moldada na indústria automobilística mais especificamente na Toyota durante desde a década de 40 até antes com alguns inputs até ser descoberta para o mundo na década de 90 e na década de 90 esse termo Lean foi cunhado baseado em alguns princípios que estavam acontecendo ali dentro da Toyota e que geravam muitos resultados princípios que deixavam a Toyota ser nesse momento já uma das referências a referência em resultados de produtividade de qualidade e de lucratividade nessa indústria pesquisas foram geradas a partir da década de 90 o termo Lean foi cunhado para mostrar que existia uma forma de gerir com menos desperdícios ou seja mais enxuto sem gorduras visualizando o que gera valor e o que não gera valor e aí a gente entra um pouco no que é o conceito do Lean que aborda uma filosofia de gestão que busca com princípios conceitos e ferramentas maximizar valor para o cliente sob a perspectiva do cliente com o mínimo de recursos possíveis ou seja minimizando muita parte dos recursos que não são necessários para geração de valor e agregando muito a experiência das pessoas se a gente está falando da construção quantas milhares de pessoas não estão envolvidas milhões de pessoas estão envolvidas que podem estar melhorando o nosso setor e a gente não usa isso então quando foi-se entender melhor sobre essa filosofia viu-se que esses princípios buscavam geração de valor a eliminação de desperdício a melhoria contínua e ali na base a gente tem dois pilares muito fortes que são a estabilidade básica ou seja ter base para poder fazer melhorias e fluxo contínuo que é você agregar etapas que geram valor uma atrás da outra com o mínimo desperdício entre elas e trabalhando no mesmo ritmo e aí a gente começa a entender um pouco mais como que isso vai chegar no planejamento de uma forma geral bem nos últimos 20 anos isso foi trazido para a construção essa gestão inovadora com esses princípios através de diversas ferramentas o Last Planecista é uma delas vou falar de algumas outras nos próximos slides mas o que é interessante é ver que em 20 anos apesar de hoje eu posso dizer que hoje é mais falado é uma coisa que é mais reconhecida em eventos já tem muitas empresas comentando algumas já andando a gente já vê que alguns líderes mundiais tem muitas implementações de Lean pelo menos em ferramentas e já começando a entrar num nível um pouco mais transformacional grandes líderes mundiais como Skansker Bectel Turner Eicon Fluor e aqui no Brasil também há algum tempo mais ou menos na década de 2010 entre 2008 e aí para frente começou a aparecer na parte mais de edificações e depois mais na área de infraestrutura a inserção dessas ferramentas ligadas aos conceitos do Lean que eu falei aí atrás trazendo resultados na ponta e em construções nossas a gente vê um caso referência que é o da Andrade Gutierrez outro que já é muito reconhecido que é o da HTB outras empresas mais voltadas para edificações como a Yochip a Engie já colocando bastante coisa para rodar com resultados interessantes na ponta efetivamente gerando valor mas poxa tem conceitos a gente tem empresas implementando mas o que elas implementam e como que isso afeta hoje o planejamento da construção aqueles dois pilares base daqueles conceitos que são a estabilidade e o fluxo contínuo eles são refletidos dentro da abordagem Lean na construção como o cerne de qualquer ferramenta qualquer implantação Lean que se faça na construção eles são operacionalizados por meio de diversas ferramentas o Last Planner System é uma das mais conhecidas realmente que o último planejador uma ferramenta foi desenvolvida na década de 90 mas também é operacionalizada de diversas outras formas trabalhando com trabalho padronizado ou seja entrando no detalhe de serviços dentro da construção de como que os desperdícios estão acontecendo ali na ponta a gente olhando utilizando linha de balanço que é uma ferramenta até muito mais antiga do que o Lean na construção pelo menos quando surgiu o Lean na construção e agora trazendo muito da visualização do fluxo contínuo dentro do planejamento macro e também de um planejamento de médio prazo então a gente conseguindo enxergar pacotes de serviço em locais estruturando o ritmo de entrega ou seja melhorando o balanceamento de recursos isso vai gerando estabilidade e fluxo contínuo o que gera produtividade na ponta tendo ferramentas muito ligadas à estabilidade nos 4N máquinas métodos mão de obra e materiais coisas simples desde aumentar a disponibilidade de equipamentos até a gente está trabalhando com ferramentas digitais para que a gente consiga ver compatibilização de projetos então a ferramenta ela está inserida nesse meio aí da construção do Lean na construção gestão de restrições para que a gente tenha estabilidade no médio prazo para o curto prazo olhando aí o que o Maurício falou six week three week o look ahead o importante é olhar o look ahead identificando e diminuindo a quantidade de restrições que existem para os serviços serem executados para que a gente tenha mais estabilidade mais previsibilidade na ponta o gerenciamento diário chegando até lá na ponta trazendo esse viés também sociotécnico de trazer as pessoas para poder participar do planejamento uma coisa que é muito forte no Lean colaboração integração pessoas planejando não apenas planejadores planejando produção tendo o papel de planejar através dessas ferramentas desses conceitos tendo essa base que é muito fundamentada no planejamento de fluxo contínuo estabilidade a gente dá passos além que também vão ajudar a gente a encontrar resultados como estruturações voltadas para um AWP estruturações mais voltadas para um BIM para implementações mais avançadas de um just-in-time que é muito conhecido da implementação Lean de implementação de Kanban então tem várias coisas que podem estar surgindo a partir de ferramentas que são implementadas dentro do planejamento da construção trazendo fluxo contínuo e estabilidade nas nossas entregas de forma assim opa vamos lá 10 minutos 5 minutos para a gente fazer o resto das colocações como que isso realmente chega na prática poxa desde com gestão de desempenho trazendo maior transparência em dados e colaboração nas tomadas de decisão com linhas de balanço melhorando a otimização de recursos através da visualização do ritmo na construção e da fluidez dos recursos pelos locais identificando com várias pessoas no projeto não só o planejador não só a produção mas também as outras áreas de suporte desde áreas de segurança saúde meio ambiente qualidade que tem que ser envolvidas áreas de suporte projetos ATO em grandes projetos para que a gente possa ter entregas pelo empreendimento visando entrega para o empreendimento gestão visual utilizando tecnologia para que a gente consiga fazer melhores decisões de como vai ser o planejamento dessa obra como é a melhor forma de executar chegando também no envolvimento desde a liderança de frente na tomada de decisão de como que é a melhor forma da gente estar construindo a gente fala que um planejamento linha é um planejamento evolutivo que tem que ter uma visão de macro até o micro onde o dia a dia tem que chegar na ponta onde as pessoas estão gerando valor e o que isso gera realmente de resultados na prática o que a gente tem visto na minha experiência na experiência da Deloitte nos últimos anos obras como obras de infraestrutura grandes como obras de túneis uma que a gente tivemos o prazer de estar próximo uma obra que tinha um prazo que tinha a necessidade de ser comprimido e com a utilização de algumas ferramentas como a linha de balanço visualização da gestão visual trabalho colaborativo a gente tinha conseguimos uma redução de 40% no prazo da obra passando de 6 meses para 3 meses e meio resultados expressivos obras de saneamento aqui em São Paulo por exemplo onde melhorias em serviços foram vistos na produtividade na casa também de 40% então desde uma visão macro até uma visão de médio prazo ou de serviços num nível já mais tático operacional a gente consegue ver resultados muito expressivos acontecendo e de uma forma mais ampla ainda mais gerencial o que a gente vê na nossa experiência em uma experiência que tem pelo menos 40 projetos adquiridos e vistos resultados a aplicação dessas ferramentas alinhadas aos conceitos de fluxo contínuo estabilidade básica geração de valor melhoria contínua geram resultados como esse maior aderência da produção e engenharia no planejamento maior do que 90% antes e depois aderência em aumento de 90% aumento de produtividade em serviços e até na obra como um todo na faixa entre 20% e 40% em implementações iniciais isso é possível tá são 40 projetos aí mostrando resultados muitas vezes acima disso já tive resultados acima de 100% de melhoria de produtividade reduções de prazos de serviço e também de obras como um todo empreendimento como um todo na faixa de 15% a 20% quando implementadas as soluções com o SVS e em diversos segmentos então não é uma filosofia que se insere só para o industrial ou só para edificações experiências em hidroelétricas ferrovias termoelétricas rodovias linhas de transmissão portuárias a gente vê de uma forma bem horizontal hoje em segmentos aplicações com resultados muito expressivos e de uma forma realmente filosófica um pouco mais conceitual o que faz a diferença quando a gente implementa o Lean na prática não é exatamente a ferramenta ou o conceito é todo um conjunto de princípios que estão ali operacionalizados para resolver o problema daquela obra então tendo um propósito se o propósito é a gente gerar valor através da redução de prazos a gente colocar as ferramentas adequadas com alguns pontos chaves que tem que ser levados em consideração que a nossa experiência nos mostra que traz os resultados realmente na ponta tendo como falei um sociotécnico a parte técnica que é a parte que normalmente é mais conhecida com ferramentas mas a parte social é possivelmente a parte que é mais preponderante para que a gente tenha bons resultados então a gente precisa de lideranças presentes atuando para que as ferramentas aconteçam no dia a dia e as pessoas sejam engajadas a gente precisa ter aprendizados na prática aprender fazendo para que a gente possa experimentar errar e aprender rapidamente para saber se as ferramentas estão adequadas para cada uma das situações a gente precisa de mecanismos de reforço tanto conceituais mas também operacionais para que a gente consiga estar sempre todo dia tendo uma rotina de implementação para diminuir um pouco o peso que a entropia de estar fazendo modificações causa no nosso dia a dia tem que fazer sentido ou seja tem que ter propósito tem que resolver problemas reais não adianta a gente querer colocar um let planner uma linha de balanço só por fazer a gente tem que estar resolvendo problemas reais a gente tem que ver pequenas vitórias desde olhar lá no campo um check-in check-out em que os líderes falaram qual foi a meta se cumpriram a meta se tiveram problemas quais foram os problemas e quais foram as ações geradas poxa isso é uma grande vitória se vocês pensarem é a gente trazer o último planejador para poder estar falando sobre planejamento e tendo compromisso nas entregas então a gente está falando sobre chegar até a ponta e distribuir a responsabilidade com todos de uma obra participação de fornecedores não só fornecedores mas como parceiros em obras complexas de projeto de capital e para finalizar a gente tem diversos stakeholders que tem que estar participando pelo projeto pelo empreendimento colaboração multidisciplinar nesse sentido e a consolidação de ganhos para que a gente possa estar atuando em replicações e mostrar que isso dá resultado a gente chega a números de resultados como os que eu mostrei anteriormente por conseguir consolidar alguns desses ganhos bem de uma forma resumida macro o que é Lean tentei trazer aqui um pouco dos resultados também a intenção é que gere interesse e aqui eu deixo os meus contatos para que vocês possam também entrar em contato para entender um pouco mais sobre ferramentas específicas sobre como implementar em obras de diferentes segmentos mas a intenção é trazer um pouco mais desse entendimento macro mesmo como uma filosofia e aí eu passo a palavra para você agora o Carlos Obrigado Eduardo tem uma pergunta aqui do Mosquim como você relaciona o tradicional nivelamento de recursos nos cronogramas com a busca do fluxo contínuo do Lean Boa pergunta boa pergunta Mosquim bem a gente já fazia isso né um nivelamento de recursos nos cronogramas através de softwares através do CPM mesmo através de outras metodologias que acabam sendo incorporadas em muitos casos na filosofia como um todo né mas também que não trazem né o que o Lean acaba trazendo de inovador né que seria realmente esse conceito do fluxo contínuo e o que o fluxo contínuo nos traz de novo nessa visualização de nivelamento de recursos né a gente enxergar ritmo na produção né o fluxo contínuo nos dá a possibilidade da gente estar enxergando também como a gente utiliza melhor recursos de por exemplo recursos que sejam desde mão de obra equipamentos etc mas também recursos como locais né a gente normalmente quando está trabalhando num formato mais tradicional a gente tem uma dificuldade numa forma de visualização de enxergar como que os nossos estoques que são locais em trabalho WIP né eles estão sendo utilizados durante o tempo né o fluxo contínuo nos traz essa visão dual entre o que é o fluxo contínuo para equipes recursos mas também para os locais onde está sendo trabalhado isso né algumas ferramentas que ajudam a gente a enxergar isso por exemplo a ferramenta da linha de balanço né elas nos permitem a gente conseguir enxergar né da onde que está indo esse recurso para onde ele está indo como que a gente pode utilizar ele em outros locais né e como que a gente pode estar colocando um ritmo para que serviços encadeados eles possam utilizar da melhor forma possível os locais por onde eles estão passando então se a gente tem quatro serviços encadeados cada um entrando numa produtividade diferente um está entrando em x metros quadrados por dia o outro entrando y metros quadrados por dia e o outro entrando em z metros quadrados por dia a gente vai ter com certeza momentos em que o local vai estar ou ocioso ou a gente vai ter interferências entre atividades ou a gente vai ter momentos em que uma equipe vai abrir frente com a outra né quando a gente coloca o fluxo contínuo para trazer o aspecto do tact que é o ritmo de produção e é o que o fluxo contínuo desde lá a indústria nos traz a gente consegue alinhar melhor as produtividades de cada um dos serviços e dos recursos para que a gente consiga fazer um melhor balanceamento também deles pelo tempo e pelos locais acho que basicamente explica um pouco aí da diferença Muito obrigado Eduardo nós sabemos sabemos que o tempo de vocês todos é muito precioso então para a gente é um grande orgulho saber que vocês disponibilizaram esse precioso tempo aqui para nos agraciar muito obrigado Obrigado Carlos até a próxima pessoal até mais Pessoal antes de chamar o nosso próximo convidado queria falar para vocês que Abraplan inovando novamente no próximo dia 15 do 12 estará inaugurando um novo quadro quadro da TV Abraplan horarias entrevista e nosso primeiro convidado vai ser o Rafael Monteiro diretor da Deloitte então se programe aí não perca vai ser um quadro sistemático mas o primeiro vai ser dia 15 do 12 às 20 horas então se programe não percam Bom agora teremos uma apresentação sobre TOC a teoria das restrições ele que é engenheiro civil consultor e palestrante certificado pelo PMI hoje gerente de projetos da Goldratt Associados Brasil recebemos pela primeira vez o William Lavaca bem-vindo a Abraplan William você é sincero que estou bem curioso para conhecer mais sobre corrente crítica sei que você é um dos especialistas no assunto tem 15 minutos para nos agraciar Opa muito obrigado Ananias primeiramente agradecer o convite que foi feito e de fato corrente crítica ela desperta muitas vezes a curiosidade das pessoas porque a gente sabe tratamos com algumas feras na noite de hoje falamos de Lean falamos de análise quantitativa de riscos Fel e AWP e a gente sabe que a corrente crítica ela vem para somar com tudo isso aí porém nem sempre ela é totalmente difundida então vamos aí começar esse bate-papo a gente tem 15 minutos a minha ideia é passar uma visão geral acredito que a gente possa depois em outras oportunidades falar um pouquinho mais de detalhes de alguns pontos específicos mas a ideia sem dúvida é que vocês tenham uma degustação e a gente consiga ter um conhecimento mínimo do que se trata o método corrente crítica bom seguindo então pessoal fiquei à vontade de mandar perguntas ali no final a gente vai reservar esse tempinho mas falar de corrente crítica eu não posso deixar de passar para falar rapidamente do doutor Goldratt doutor Goldratt foi justamente o idealizador do método corrente crítica e foi aí escritor de algum desses livros que estão escritos aqui em cima dentre eles obviamente o livro corrente crítica o que é muito interessante o que é na minha visão um dos grandes diferenciais da abordagem de gestão de projetos direcionado bastante a prazo é que o doutor Goldratt ele era um físico físico israelense e ele com a cabeça de físico ele não entendia porque as empresas funcionavam como elas funcionavam muitas vezes a gente vê uma companhia necessitando de um resultado e ela desperdiçando esforços em projetos em diversas áreas que nem sempre eram aquelas que de fato iam mexer no bottom line da companhia e com essa cabeça de físico então ele desenvolveu uma abordagem para justamente trabalhar toda essa gestão essa administração o livro dele A Meta se tornou um bestseller e esse mindset dele então quando aplicado a gerenciamento de projetos denominamos corrente crítica bom vamos lá seguindo aqui para esse próximo slide falar um pouquinho sobre experiência aplicada o nosso colega o Eduardo comentou ali no final um pouquinho sobre aplicabilidade do Lean e sobre tudo que ele comentou e aí no meu caso aqui eu trouxe isso para o início porque normalmente existem alguns rótulos para algumas metodologias e o que eu vou comentar aqui hoje com vocês é um pouco a experiência que eu tive utilizando o método e justamente tentar quebrar um pouco desse paradigma aqui com vocês eu tive uma trajetória um pouco diferente porque eu nasci em gerenciamento de projetos já utilizando a corrente crítica trabalhei depois com outros métodos então tive uma trajetória um pouco diferente normalmente as pessoas conhecem o tradicional e partem para a corrente crítica e nesse nesse slide aqui apresento para vocês um pouco dessa minha trajetória e principalmente os diferentes ambientes que a gente teve oportunidade de contribuir gerenciando alguns projetos importantes logo no início tivemos bastante aplicações voltadas a minerações então tem ali citações da Votorantim atual Nexa na parte de paradas de manutenção para usinas de beneficiamento grandes paradas de manutenção em usinas uma usina de ouro onde tinha um volume significativo de produção isso tanto aqui em Ross na Yamana fizemos trabalhos voltados a concorrente crítica para definir os planos pré-operacionais então assim saímos do ambiente de parada para desenhar um plano de pré-operação então como gerenciar uma obra desde o momento em que se tem a idealização até cortar a fita na inauguração da produção mineração Caraíba com justamente implantação de novas usinas então falamos de novas construções falamos de paradas de grandes projetos vou trazer aqui a Clabin uma grande parada de manutenção boa parte do time que trabalha com planejamento já ouviu falar a gente fala de uma parada para gerenciar mais ou menos 7 mil pessoas executando serviços em duas semanas seguindo ali Indústrias Colomos como projetos de desenvolvimento de implantação do plano estratégico após o plano estratégico aqueles objetivos desdobrados em projetos como gerenciá-los então a gente começou a falar aí de um ambiente multiprojetos seguindo vou tentar pular alguns segmentos mas por exemplo Granho Monteiro uma das maiores construtoras do Peru muito interessante o trabalho realizado lá quando a gente fala de por que eu falo do Peru porque a mudança cultural é muito forte a metodologia é muito forte isso influencia bastante na Embraer na Embraer fizemos algumas contribuições não só com corrente crítica mas a teoria das restrições como um todo no ambiente de desenvolvimento de aeronaves de projetos de alterações de aeronaves nos três segmentos da companhia então a gente está falando aí de aeronaves tive uma baita oportunidade de contribuir com a Galvânia atual Yara com o Cláudio foram dois anos bastante gratificantes nesse ambiente de fertilizantes e aqui vou pular aqui para o final nesse momento hoje a gente está contribuindo forte com a Mondeles uma indústria de alimentos iniciamos gerenciando um projeto grande específico ou seja o gerenciamento de um grande monoprojeto e partimos para o gerenciamento do portfólio de todas as categorias do site de Curitiba que a gente tem toda a parte de chocolates balas e gomas pibis mils e aí de fato é um ambiente bastante de um grande volume de projetos um ambiente multiprojetos bom e dentro desse nosso bate-papo eu tenho aqui quatro objetivos que eu gostaria de atingir com vocês dizer para vocês por que que na minha visão a gente deve utilizar a corrente crítica em nossos projetos quais são os benefícios que a corrente crítica vai agregar aos projetos qual é a maior dificuldade na implantação e após implantado o que fazer para manter então vou tentar passar de uma forma bastante objetiva sobre esses quatro pontos bom o primeiro deles por que utilizar por que utilizar a corrente crítica eu gosto de trazer um pouco do histórico da gestão de projetos a gente tem dentro dessa timeline um primeiro grande evento que foi o primeiro artigo divulgado do Critical Path Method o famoso caminho crítico 1906 quando eu estudei essa data me chamou bastante atenção eu acho que um grande evento de grande divulgação do CPM foi o projeto Manhattan em 1947 o projeto das primeiras bombas atômicas e a partir desse momento o método passa a ser amplamente utilizado por todas as empresas que precisam gerenciar projetos então vejam Critical Path método extremamente eficiente um método desenvolvido perto de 1900 o início desse desenvolvimento se desenvolveu muito ao longo de todos os tempos e aí eu trago a nossa análise para a década de 90 a gente tem dois grandes eventos aqui na minha opinião que foi justamente onde o doutor Goldratt passou a publicar coisas sobre a corrente crítica e também a gente tem lá o início do manifesto ágil onde a gente começa com o Scrum então a gente vê que de 1900 até 1990 muita água passou debaixo da ponte tem muito aprendizado e as metodologias vieram se aperfeiçoando então quando eu falo de corrente crítica na minha visão é uma evolução dentro da gestão de prazo dos projetos eu não acredito que Critical Path Method não seja um bom método mas quando eu falo para entregar um projeto dentro do prazo eu utilizo de fato a corrente crítica e ela tem contribuído muito para isso então gostaria de tangibilizar esse histórico e justamente as necessidades que estavam sendo atendidas nesses momentos bom seguindo trouxe aqui para nós a escala de hibridez do nosso professor José Finocchio um grande professor de todos nós da área de gerenciamento de projetos e eu me peguei me perguntando justamente por que utilizar a corrente crítica tentando tirar os sapatos da teoria das restrições busquei fazer uma análise fria sobre tudo isso e eu cheguei a algumas conclusões começando ali pelo lado do método tradicional de fato eu trabalho por projeto a maior parte das vezes são coisas bastante específicas cronogramas específicos obviamente o ambiente de paradas de manutenção tem bastante repetição mas sem dúvida alguma precisam ser pensados por projetos eu preciso também dentro da minha rotina ter visibilidade de datas eu preciso ter um cronograma para a gente de fato saber onde as coisas vão acontecer também trabalho com projetos complexos onde existem redes complexas interligações de atividades interdependência de recursos isso é o ambiente que nós trabalhamos com isso precisamos de cronograma os recursos são compartilhados então a análise de recursos é muito importante projetos em grandes escalas e também multi-indústria que é aquilo que a gente viu um pouco sobre a experiência nos segmentos anteriores por outro lado quando a gente vai para o mindset ágil o fluxo puxado ele é fundamental então para a gente reduzir o WIP também repito um pouco o Eduardo falou de Lean e aí teoria das restrições Lean Six Sigma são métodos que de fato quando você vai no CERN no Mindset tem bastante similaridade ou seja a gente quer trabalhar num ambiente de baixo Work in Process baixo WIP baixo trabalho em processo um ponto dentro da minha análise que eu acho que é um vamos dizer é uma grande causa raiz de problemas em projetos quando existe uma lista de desejos versus uma lista real mal definida então ali eu pus um X independente do método de fato trabalhar bem o escopo do projeto ter uma boa definição de escopo do projeto é o que de fato a gente tem que buscar trabalhamos com equipes também pequenas equipes grandes em alguns momentos são pequenas precisamos desenvolver um planejamento colaborativo a corrente crítica sem dúvida ela proporciona isso algumas pessoas que tiveram oportunidade de fazer o planejamento de grandes paradas utilizando o método dos post-its é um grande exemplo de planejamento colaborativo a gente entender bem as necessidades do nosso cliente os requisitos do projeto isso é fundamental e o mindset do MVP entregas intermediárias então quando eu estou dentro do meu projeto e eu posso antecipar um benefício eu preciso trabalhar dessa forma e também ter a cerimônia estruturar as reuniões e a gente ter de fato os eventos de uma forma bastante produtiva trabalha muito bem a comunicação quando eu fiz essa análise eu falei poxa para que lado que eu vou tradicional ou para o ágil e na minha opinião a corrente crítica ela consegue unir o que de fato eu tenho como necessidade dentro do tradicional ou seja ter bons cronogramas entendimento sobre os recursos mas eu não posso perder o mindset ágil antecipar os benefícios comunicação saturada e aí um monte de outras coisas que a gente pode falar em outro momento bom seguindo e aí quando a gente fala sobre tempo gerenciamento de tempo a gente fala de duração e eu vou trazer um exemplo rápido aqui para vocês quem é de São Paulo vai entender perfeitamente e eu tenho certeza que quem não é de São Paulo tem conhecimento da fama que é se deslocar na cidade de São Paulo eu tenho um exemplo aqui nós vamos fazer um deslocamento do parque do Irapuera até a Avenida Paulista eu coloco ali no Google ele me aponta 4 quilômetros e naquele momento ele já viu aqui alguns pontos vermelhos mas sinaliza 18 minutos de deslocamento Obrigado e a gente tem ali um planejamento mínimo de 18 minutos e aí só que eu tenho uma entrevista muito importante a ser feita com o time da Abraplan na Avenida Paulista e eu tenho essa reunião às 8 horas da manhã será que eu vou sair somente com 18 minutos de antecedência? Com certeza não e aí eu pergunto quanto tempo antes você sairia de casa William? Cara, no mínimo uma hora né? poxa, uma hora mas dá pra fazer em 18 minutos? Dá e às vezes dá pra fazer até em menos mas como é um evento muito importante pra mim eu preciso me proteger eu preciso garantir que nada que ocorra eu perca esse evento com a Abraplan né? Então eu normalmente me planejo com uma margem de segurança maior e como disse o Goldratt né? O Thiago o Thiago Moretti comentou ali conosco no grupo ali nessa semana fez algumas provocações nessa linha né? o Goldratt afirma em 97 no livro dele que as pessoas fornecem seus prazos de acordo com a pior experiência anterior né? Então poxa se eu já levei uma hora pra fazer esse trecho possivelmente eu vou me planejar pra esse trecho algo próximo de uma hora talvez não necessariamente todo esse tempo bom então chegamos a um primeiro consenso que a duração total é uma soma do trabalho específico e um tempo de proteção e segurança que muitas vezes pode ser até mais do que a metade do seu tempo estimado né? E aí por quê? Porque a gente trabalha com prazos desafiadores pra entregar compromissos importantes né? E se a gente tem amor aos nossos empregos sim a gente tem que cumprir os nossos prazos bom dentro disso poxa William mas que história é essa se eu tenho tanta segurança por que que os projetos atrasam né? E aí o Goldratt trouxe aí pontos importantes sobre o comportamento humano né? E eu vou dar vou tentar dar um zoom aqui pra gente opa pra gente falar com mais detalhes né? Sobre o comportamento humano o primeiro deles né? A síndrome do estudante tenho certeza que eu não preciso explicar com detalhes porque é uma síndrome que acho que todos nós já passamos né? Então eu tenho o início do meu prazo às vezes eu faço uma dedicação um esforço até que suficiente quando eu vejo que eu tenho um prazo com uma certa folga eu deixo de colocar energia e de repente chega no final do meu prazo eu tenho a prova ali pro dia seguinte e eu passo justamente a investir muita energia pra entregar a minha atividade e o meu projeto né? Então a síndrome do estudante ele deixa pro último momento maior parte do esforço e ali que o Murphy ataca né? Ali o Murphy ataca às vezes uma atividade que você acha que vai fazer um dia uma incerteza que acontece você perde aquele prazo que havia segurança né? Era um prazo seguro mas como eu desperdicei essa minha segurança eu vou atrasar a atividade mesmo ela tendo toda a segurança seguindo aqui né? Sobre a lei de Parkinson né? Todo trabalho tende a ocupar o tempo disponível então se eu começo a minha atividade eu tenho um grande avanço no início por exemplo um relatório pro meu gestor eu faço logo no primeiro dia eu tenho mais algumas alguns dias né? De prazo o que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma revisão ortográfica eu vou melhorar as ilustrações eu não vou entregar antes do tempo isso por quê? Porque no próximo evento que eu tiver que entregar essa mesma atividade o meu chefe vai saber que eu consigo fazer em menos tempo e só que naquele momento pode ser que eu de fato não consiga porque eu tenha outras prioridades então os recursos eles usam o tempo que eles têm disponível por esse motivo e por vários outros e a multitarefa né? Às vezes você sabe que você tem um tempo disponível e acaba permitindo interrupções execução de mais de uma atividade ao mesmo tempo e isso sem dúvida alguma prejudica a segurança do projeto então por que que os projetos atrasam mesmo tendo tanta segurança? E aí o Goldratt comenta né? Devido ao comportamento humano vou tentar acelerar aqui a gente falou um pouco de conceito mas quero mostrar um pouco a coisa prática né? Então o planejamento comum eu tenho ali três atividades A, B e C todas elas o tamanho delas é a estimativa de prazo né? Toda estimativa de prazo ela tem uma segurança e ela tem um tempo agressivo podemos vou trazer de novo o Eduardo pra conversa o tact né? Podemos talvez trazer um pouco desse conceito depende do ambiente o método da corrente crítica o que que ele preza? Que nós puxemos ali o tempo agressivo do nosso cronograma dentro de uma sequência e essa segurança que eu tenho na minha atividade eu aloco no final do meu projeto né? Então o que que aí vem dois pontos importantes né? Quando eu tenho um prazo desafiador será que eu me permito a síndrome do estudante? né? Possivelmente não Lei de Parkinson ela é totalmente minimizada se o tempo é agressivo tudo bem se a atividade levar todo esse tempo e se permitir a multitarefa quando eu tenho um prazo agressivo normalmente não é aquela hora que eu fecho a porta eu ligo um som ali no fone pra me dedicar a entregar a minha atividade bom e eu acredito muito que a corrente crítica preza o seguinte as folgas do projeto ela tem que existir mas ela tem que ser gerenciada pelos gestores e pelo time do planejamento não pelo executor o executor ele acaba desperdiçando a segurança né? E assim isso não é pra todo projeto né? Então acho que no próximo momento a gente pode falar um pouco mais de detalhes né? Isso principalmente é no no caminho mais longo mais longo do projeto né? A gente chama ali de corrente crítica acho que a gente pode fazer outro fórum depois quais são as principais diferenças de caminho crítico e corrente crítica bom mas basicamente a gente tem que gerenciar nós temos que gerenciar a nossa folga né? E quando a gente vai pra execução a corrente crítica ela tem dois pontos duas formas né? de ser enxergada o ambiente monoprojeto onde eu tenho aqui o progresso da minha corrente crítica né? O percentual concluído da minha corrente crítica versus o consumo do pulmão o projeto nasce no zero zero se ele tá caminhando sem consumir o buffer sem consumir a folga ele caminha pro verde né? Se a gente começa o projeto já consumindo a folga vamos pra zona vermelha e mostramos aqui qual que é a tendência de entrega do meu projeto se ele está com uma tendência de entrega no prazo ou não e a gente termina o prazo do projeto aqui né? então no momento final se eu já não tiver folga é atenção total o que fazer para cumprir os prazos desafiadores e dar condição para os recursos e a parte de comunicação nessa hora é extremamente importante e quando a gente fala do ambiente multiprojetos né? então se a gente buscar na literatura não existem muitos métodos que falam aí de gestão multiprojetos a corrente crítica é uma delas onde de fato ela traz uma proposta para a gente enxergar o prazo de vários projetos dentro de um chart né? vou acelerando um pouquinho aqui né? o nosso prazo é bastante curto mas aqui o exemplo do slide anterior eu tenho três projetos o primeiro deles está com 50% da corrente crítica completada 30% do pulmão consumido está na zona verde e o segundo projeto com 75% da corrente crítica completada e 75% do pulmão consumido está na zona amarela e o terceiro projeto ele está com 25% da corrente crítica completada e 60% do pulmão consumido está na zona vermelha e aí eu pergunto né? eu tenho que alocar um recurso eu só tenho um e ele precisa trabalhar nas três atividades em qual projeto eu aloco? né? existem várias respostas corretas normalmente intuitivamente vamos no vermelho mas eu já ouvi respostas coerentes como vamos atacar o projeto 2 eliminar esse projeto e alocar todos os recursos para recuperar o projeto 3 por exemplo no segundo momento então a corrente crítica ela traz a comunicação a visibilidade para que o gestor possa tomar a decisão correta em relação ao prazo do seu projeto bom vou falar aqui um pouquinho sobre as dificuldades para implantar o primeiro ponto na minha opinião é o bain da alta direção né? conflito de medidores então o seguinte não adianta nós estarmos reportando o buffer a corrente crítica o status da corrente crítica e o time da alta direção quer receber por exemplo somente uma curva S né? então o percentual planejado versus o concluído nesse momento ele vai medir muito mais o meu esforço do projeto como ele está em relação ao plano mas não o prazo final do meu projeto né? então esse alinhamento de indicadores é muito importante segundo ponto normalmente utilizo um software específico né? a gente pode usar o Project pode usar um Excel pode mas a gente perde muita automação hoje existem softwares de mercado que não são financeiramente inviáveis eles estão muito mais acessíveis como por exemplo o Exepron a gente tem o Prochain a gente tem o Concherto para implementações um pouco mais complexas tivemos também o PS8 existem também aplicações específicas para o software primavera né? então em algumas companhias essa questão de software ele pode ser uma barreira política a maturidade do time em estimar prazos né? então assim uma implantação quando a gente busca um prazo desafiador eu já passei por alguns projetos quando eu fiz a primeira versão eu vi que o prazo na verdade desafiador era o seguro né? e o prazo com pulmão era o seguro do seguro então a maturidade do time em de fato conhecer as atividades conhecer o projeto e traçar metas desafiadoras porém factíveis né? e um próximo ponto específico né? a questão do escopo mal definido se eu não tenho uma total visibilidade do meu escopo é um grande risco porque depois em outro momento vamos falar sobre como atualizar os cronogramas é uma forma um pouco diferente mas quando a gente estuda a duração remanescente do projeto com o escopo mal definido isso pode ser um grande risco na utilização o que fazer para manter pessoal? e aqui o meu opa o meu pulmão está no vermelho mas eu vou terminar no prazo Ananias e eu estou no meu último slide o que fazer para manter pessoal? resultados né? então eu vejo assim em que lugar que a corrente crítica se manteve onde a gente teve resultado agora tudo que eu faço todos os projetos que eu tenho eu utilizo a corrente crítica pode ser que o meu cliente não saiba mas às vezes ele não enxerga mas tudo que eu planejo tudo que eu penso eu uso o mindset do Goldratt o mindset da corrente crítica em buscar metas desafiadoras e nós administrarmos o nosso pulmão existem algumas outras regras que a gente pode falar num momento mais oportuno com um pouco mais de tempo e mais detalhes mas basicamente Ananias essa é a visão geral que eu busquei trazer para nós aqui nesse nosso bate-papo não sei se atendeu 100% mas estou à disposição aí a qualquer pergunta a qualquer ponto que vocês queiram conversar Muito obrigado William William o Maurício pergunta para a gente aqui qual a melhor ferramenta para combinar a teoria das restrições com o pensamento Lean Muito bom Maurício muito bom Olha eu vejo que a corrente crítica então leia-se aí a questão da teoria das restrições a gente tem muito de Lean a gente tem muito de Lean são duas ferramentas que foram disseminadas elas nasceram muito próximas por duas pessoas extremamente inteligentes que buscaram pensamento enxuto então Maurício a teoria das restrições junto com o Lean na minha visão pode ser uma junção de dois mindsets onde a corrente crítica ela operacionaliza o seu project o seu cronograma e o Lean ele pode trazer várias outras ferramentas ali para agregar e reduzir os desperdícios dentro do plano do seu projeto então eu somaria o project propriamente dito utilizando o desenho das atividades com o método corrente crítica e usando o pensamento Lean para agregar ferramentas e reduzir os desperdícios principalmente nas atividades da corrente crítica do seu projeto é isso aí não sei se tem mais algum ponto alguma pergunta deixei aqui também Ananias o meu e-mail e o meu celular da mesma forma que os outros feras aí falaram estou totalmente à disposição é um assunto que me motiva muito e fiquem à vontade de mandar qualquer coisa para a gente bater um papo e discutir um pouco eu queria deixar muito claro também acredito que a melhor ferramenta do projeto não está sozinho falando de corrente crítica mas sim da experiência do profissional que está conduzindo toda essa parte de planejamento então é uma grande honra estar aqui com vocês Ananias o público justamente voltado ao planejamento tenho certeza que temos excelentes profissionais que também têm resultados utilizando outros métodos dentro dos seus projetos muito obrigado William tenho certeza que teremos novas oportunidades porque o assunto é muito vasto pessoal antes da gente iniciar o nosso apresentação do nosso último convidado eu queria pedir para vocês que estão nos assistindo pelo YouTube que façam inscrição no nosso canal e é muito importante para a Ablaplan a inscrição de vocês e o like lá porque se o grande objetivo da Ablaplan é disseminar a informação vocês fazendo essa inscrição vocês ajudam a disseminar a Ablaplan e consequentemente o grande objetivo da mesma tá bom gente e já com saudades desse maravilhoso evento vamos receber agora o nosso último e ilustre convidado bacharel em economia tem mestrado em engenharia civil gestão da construção MBA administração desenvolvimento de negócios na Universidade de Oxford automação residencial e predial na Universidade da Austria especialista em diversos temas de gerenciamento de projetos proprietário do Aten que currículo hein Hernani Hernani Marques mais uma vez é um prazer ter você na Ablaplan ficamos todos impressionados com a sua última palestra sobre Prince 2 e mais uma vez sabemos que esta será mais um show 15 minutos Hernani Olá Ananias boa noite boa noite a todos primeiramente gostaria de agradecer aí a oportunidade segunda oportunidade de estar aí com o Ablaplan né agradecer também ao Tiago aí que tem nos ajudado bastante e poxa vida só teve fera aqui hoje hein caraca aprendi muito acho que ficou bastante agradecido aí pela oportunidade Mosquinha Eduardo Maurício o Cláudio achei bastante legal a apresentação de todos vocês foi bastante valioso e o que eu acho bastante interessante que o assunto que eu vou falar pode trabalhar com todos os temas que vocês abordaram aí de uma forma ou de outra né vou falar obviamente sobre o Prince 2 vou compartilhar aqui a minha a minha tela vamos ver onde é que está aqui deixa eu ver aqui como é que ele libera aqui a apresentação muito bem agora acredito que está aparecendo aí se puder dar um alô para a gente aí Ananias apareceu a tela mas ela está em branco agora está em branco deixa eu ver aqui parar de compartilhar compartilhar novamente e agora mudou a tela apareceu de novo mas apareceu novamente em branco então ele está segurando por algum motivo ele está bloqueando o compartilhamento quando eu clico aqui em compartilhar ele só deixa compartilhar a própria tela do navegador não está deixando eu compartilhar apareceu agora voltou tinha aparecido uma tela lá mas ele estava mostrando a tela do navegador está aparecendo do powerpoint agora está o prince 2 é isso excelente descobri o que estava acontecendo estava com a outra tela maximizada eu tive que minimizar ela primeiro para depois poder compartilhar essa bom então vou falar um pouquinho aqui do prince 2 meus 15 minutos né tentar espremer o máximo aqui para poder falar e trazer um pouquinho do que é o prince 2 né e uma das coisas que eu acho interessante é a flexibilidade né dá para a gente usar com diversas outras boas práticas aí para o gerenciamento de projetos primeiramente falando da sigla né vem de project in controlled environment ou seja projetos em ambientes controlados eu acho que faz todo sentido isso para a gente poder ter uma estrutura organizacional para o projeto e manter o controle das das atividades das entregas da estrutura organizacional ou seja estabelecer um modelo de governança que vai ajudar vai auxiliar aí no todo o trabalho tanto do planejamento quanto da execução né por que falar de prince 2 primeiro que não é uma coisa que a gente está inventando a roda né não é uma coisa que surgiu do dia para a noite não é uma novidade na verdade pode ser uma novidade assim para o mercado nacional para o Brasil mas já é uma coisa que vem sendo desenvolvida desde a década de 70 né e desenvolvida exatamente pelo governo britânico para o governo britânico poder melhor gerenciar seus projetos melhor administrar os seus projetos né no início ele tinha outro nome o nome era prompt e que foi evoluindo chegou até o prompt 2 né e naquela época inclusive ele era uma metodologia exatamente para gerenciamento de projetos da área de tecnologia de informação ou seja desenvolvimento de sistemas aí o governo britânico adquiriu de uma consultoria e foi fazendo as customizações que achou pertinente para as características e o ambiente do governo britânico naquela área né de tecnologia de informação obviamente com um detalhe né o próprio governo britânico começou a perceber que a área de tecnologia estava trabalhando com uma abordagem diferente enfim estava auxiliando de alguma forma e aí outras áreas do próprio governo britânico acabou fazendo o uso né só que para isso surgiu customizações surgiu surgiu melhoria né até porque se a gente fizer uma analogia que tipo de projeto um governo conduz a gente vai identificar que um governo conduz projetos de construção civil engenharia elétrica projetos para educação projetos da saúde enfim tem uma série de projetos aí que o governo um governo qualquer governo conduz né ou seja diversas áreas e também por pessoas com expertises diferentes know-how diferente histórico diferente isso foi fazendo com que a metodologia começasse a ter uma evolução para se tornar genérica ou seja para ser aplicável a qualquer indústria construção civil naval etc defesa por exemplo e também que ela fosse construída desenvolvida e melhorada de forma que ela fosse didática afinal de contas pode ser que uma pessoa ou uma área ou um departamento tenha uma maturidade maior uma outra área tenha uma maturidade menor então para que haja uma padronização e o uso correto da metodologia era importante que a metodologia fosse construída de uma maneira didática e também pragmática ou seja que fosse de fácil utilização por esses diversos departamentos essas diversas pessoas e aí foi evoluindo e hoje a gente está na versão 6 se a gente olhar o Prince 2 hoje ele está na sexta edição então ele tem tido aí evoluções constantes tem demonstrado melhoria realmente na condução dos projetos de quem utiliza corretamente a metodologia e como um governo vai começa a utilizar a metodologia ou qualquer metodologia que seja muitos dos projetos na verdade não é conduzido exatamente 100% com a mão de obra dos profissionais que trabalham diretamente no governo mas sim por fornecedores isso foi fazendo com que houvesse uma expansão para outras organizações de fora do governo e isso aí foi criando o corpo de forma que se tornou uma metodologia efetiva de fato para o gerenciamento de projetos então hoje ele está na sexta edição foi feita a atualização em 2017 se nós compararmos a versão 2017 com a versão 2009 por exemplo se você pega os dois livros você não vai identificar grandes modificações e por que será que a gente não encontra grandes modificações da versão 2009 para a versão 2017 porque já em 2009 ela já estava muito bem estruturada muito bem organizada só para se ter uma ideia efeito de comparação se a gente pega essas duas versões a versão 5 lançada em 2009 que na verdade não foi o lançamento foi somente uma revisão se você pega a versão 2009 versão 5 e a versão 6 2017 compara você vai identificar que só tem uma atividade adicional nenhuma atividade removida e você tem apenas uma atividade adicionada na versão 2017 isso mostra claramente que ela já estava muito bem estruturada muito bem organizada e todo livro quando você abre o livro do Prince 2 o título dele é gerenciando projeto de sucesso então tudo que está atrás daquela capa foi construído foi desenvolvido e melhorado ao longo do tempo exatamente para permitir que os projetos realmente ampliasse a possibilidade de sucesso e o que contempla o que existe dentro do Prince 2 dentro dessa metodologia primeiro contém princípios ele vai funcionar como alicerce para todo o resto a fundação para tudo o resto esses princípios eles serão implementados num projeto através dos temas temos sete temas business case organização qualidade planos risco mudança e progresso então eles os princípios serão implementados através desses temas e que para efeito comparativo são funcionam como se fossem áreas de conhecimento mas eu não consigo colocar em prática uma área de conhecimento ou um tema se não através de processos então eu preciso ter processos que possibilitem capacitem a nossa estrutura implementar cada um dos temas e obviamente a implementação dos princípios e considerar obviamente o próprio ambiente do projeto um projeto que é conduzido de tecnologia de informação ele vai ter características totalmente diferentes não só o projeto em si mas o próprio ambiente no qual ele está inserido se a gente for comparar com um projeto de construção civil ele vai estar em um outro ambiente totalmente diferente e se a gente considerar a própria organização então esse ambiente é muito importante porque ele vai dar orientações para customizações um dos princípios por exemplo do príncipe 2 é a questão da adaptação a gente tem que customizar a metodologia para a realidade do ambiente do projeto para a realidade do contexto no qual aquele projeto vai estar inserido não existe copicola de livro copicola de livro realmente não vai funcionar na vida prática na vida real e ele está estruturado também para a gente poder utilizar esses processos através de alguns estágios um outro princípio fundamental que o princípio 2 apregou é exatamente a gente dividir o nosso projeto em fases dividir o nosso projeto em estágios então a gente teria um momento aqui onde a gente vai executar um processo chamado SU que é o starting up approach nesse momento o projeto ainda não existe é somente para a gente fazer um estudo de viabilidade e que se esse projeto for interessante a gente passa para o estágio seguinte que aí seria um estágio de iniciação onde a gente vai rodar um outro processo que é um processo chamado de initiating approach que é onde vai surgir exatamente o planejamento se a gente for trabalhar com o fel por exemplo o fel vai encaixar muito bem naqueles fel 1 fel 2 fel 3 que o mosquinha explicou muito bem explicado ele vai encaixar muito bem aqui nesses dois grandes momentos e logo depois se ele continuar sendo interessante se mostrar que é viável executável interessante para a organização aí a gente passa para os chamados estágios de entrega esses estágios de entrega também serão divididos também serão organizados em fase então aqui por ser um desenho ele está mostrando somente um estágio aqui a bem da verdade ele mostra dois porque esse último estágio aqui também é um estágio onde os produtos serão construídos então nessa tela aqui a gente tem dois estágios de entrega uma entrega x aqui qualquer uma outra entrega x aqui e como seria a entrega final a gente teria o CP que seria o closing approach para fazer o acompanhamento desses estágios de entrega a gente tem um processo chamado CS controle stage então a gente vai fazer o trabalho de acompanhamento monitoramento etc quando esse estágio estiver próximo do final a gente roda o processo SB que é o managing stage boundary que é o processo de troca de estágio o CS vai se comunicar muito próximo muito um acompanhamento muito próximo aqui com o processo de execução onde os produtos serão entregues e construídos que é chamado de MP ou managing a product delivery e quando a gente perceber o gerente do projeto através do controle stage perceber que está próximo do final também então a gente vai ter o último estágio com a entrega final ou as entregas finais que é onde a gente vai disparar o processo CP que é o encerramento do closing approach e traz diversos benefícios quando a gente fala de Prince 2 especificamente primeiro destaquei alguns aqui é o foco na viabilidade o projeto tem que ser interessante para a nossa organização sempre trazer benefícios tem que ser realmente executável que a gente consiga entregar tem que ser viável economicamente tem que ter alinhamento estratégico então o foco aqui no chamado business case que é um documento vivo e que vai fazer nos ajudar no princípio no primeiro princípio do Prince 2 que é a justificativa contínua de negócios ele tem uma estrutura de relatórios relatórios de destaque relatório de fim de estágio e nessa estrutura de relatório também de como esses relatórios serão construídos e ajudar na comunicação na organização tanto na organização do projeto especificamente quanto na organização empresa como um todo stakeholders estão apresentados em diversos níveis ajudam em promover a maturidade da organização até através de um linguajar comum e estabelecimento de papéis e responsabilidades uma abordagem consistente para o trabalho e a estruturação do trabalho e os estágios de entrega tem já uma poderosa ferramenta de diagnóstico que vai ajudar muito para você avaliar se você está alcançando ou não e executando corretamente o projeto com o Prince 2 então para você identificar melhorias tem organizações credenciadas que podem auxiliar tanto organizações de treinamento as ATOs quanto consultorias que são as ACOs incorpora melhores práticas de mercado dá para a gente trabalhar junto com o PMBOK por exemplo igual comentei logo no começo o que o pessoal comentou ali do FEL por exemplo corrente crítica dá para a gente trabalhar junto não tem problema nenhum aplicável a qualquer tipo de projeto pequeno, médio ou grande qualquer tipo de indústria indústria privada pública enfim ele é reconhecido e facilmente compreendido porque é uma metodologia didática e pragmática linguagem comum papéis e responsabilidades igual comentei foco no produto que é um outro princípio fundamental do Prince2 afinal de contas o produto que vai ser entregue ele é um meio através do qual a organização vai conquistar benefícios organizacionais sejam financeiros ou não financeiros não importa planos baseados nas necessidades da equipe então ele tem uma estrutura de planejamento muito bem organizado estruturado e o gerenciamento por exceção que vai organizar e também permitir delegar responsabilidades então tem uma série de benefícios e eu trago inclusive um outro deles aqui que não está destacado ali que é a flexibilidade dá para a gente manter a governança porque ele é forte na governança do projeto com uma flexibilidade quando a gente fala de projetos ágeis então aqui um exemplo muito breve aqui três estágios de entrega a gente poderia executar as sprints ou organizar em releases por exemplo então você pode manter uma estrutura de governança e ao mesmo tempo trabalhar com agilidades quando a gente fala de projetos ágeis então é uma estrutura bem interessante ou seja planejamento em ondas sucessivas planejamento em cascata interações com entregas ou planejamento da própria cachoeira ou seja qualquer tipo de abordagem dá para a gente usar aqui com o Prince 2 ok eu trouxe aqui alguns itens que podem dificuldar um pouco a implementação do Prince 2 principalmente uma cultura organizacional você já tem uma cultura pré-estabelecida o jeito que a gente faz é a melhor forma pronto você já está bloqueando qualquer coisa aí já cria dificuldade na gente poder implementar ou uma cultura por exemplo baseada em só o que vem dos americanos é o que é bom pronto já detonou bloqueios de mercado então tem uma série de possibilidades aí da gente analisar concorrência concorrência no sentido de não permitir não facilitar a implementação do Prince 2 porque se você olhar metodologia por metodologia dá para usar diversas outras melhores práticas que tem por aí no mercado de gerenciamento de projetos junto com o Prince 2 então esses bloqueios existentes na verdade são pura ignorância que tem em muitas organizações ou muitas pessoas a estrutura de prestações de contas pode ser uma dificuldade porque muita gente se esconde dentro da organização e não assume as suas responsabilidades ao executar um projeto você vê patrocinadores que não são participativos ele banca lá mas não está nem aí com o projeto quer só voltar no final do projeto para ver o produto então isso é totalmente errado e no Prince 2 ele tem uma estrutura de prestação de contas então quem é que responde de fato pelo sucesso ou pelo fracasso outra dificuldade que pode haver por exemplo são muitos mitos tem gente que acha que o Prince 2 é difícil é uma bobagem tem gente que acha que o Prince 2 é robusto no conceito de difícil é outra bobagem tem gente que acha que o Prince 2 só serve para organizações mais maduras é outra bobagem mas é claro que o próprio nível de maturidade vai impedir se você tem uma organização que tem um nível de maturidade extremamente baixo vai ser realmente difícil de você implementar o Prince 2 mas esse nível de maturidade ele pode ser alavancado muito facilmente quando você usa o Prince 2 e aí acaba sendo um mito extremamente grande manutenção uma vez que você implementou o Prince 2 como é que a gente vai manter esse Prince 2 estabelecido na nossa organização fazer avaliações constantes não só avaliação de como está sendo utilizado e a própria ferramenta dele de diagnóstico vai permitir vai contribuir mas avaliação em relação aos resultados finais ou seja dos benefícios que os projetos estão de fato trazendo o modelo de governança corporativa que muitas vezes sofre algum tipo de interferência algum tipo de modificação então ter um modelo de governança constante que permita um gerenciamento de projetos correto profissional na organização o nível de maturidade para a gente manter e melhorar o nível de maturidade vai alavancar inclusive que você possa usar outras melhores práticas dos britânicos como o MSP para o gerenciamento de programas que é muito interessante muito bom o MOP para o gerenciamento de portfólios o nosso amigo falou de gerenciamento de riscos o MOR para o gerenciamento de riscos que é muito completo tem o foco na análise qualitativa ou quantitativa então ele vai ajudar a manter boas práticas de gerenciamento incluindo o Prince2 e a utilização com práticas alinhadas então se você for pensar ah eu vou fazer que preciso de gerenciamento de programas ou preciso de gerenciamento de portfólios trazer práticas que realmente estejam alinhadas com uma cultura onde o projeto visa ser projeto de sucesso de fato ok? bom eu deixo aqui meus contatos para qualquer possibilidade de dúvidas maiores esclarecimentos enfim e qualquer dúvida que vocês estejam tenham aí também não sei se pintou algum questionamento aí Ananias alguma pergunta de algum colega também estou aberto aí para a gente poder esclarecer se você está no mudo agora sim não está no mudo Ananias agora sim não então bom não tem perguntas para o Anani a gente não teve perguntas estou dizendo aqui Anani que foi foi muito claro foi muito explícito a apresentação que o pessoal entendeu tudo aí não tem dúvidas que bom que bom então foi horário pode ser horário também não mas foi muito bacana mais uma vez você está de parabéns aí e nossa é sempre um prazer te receber aí na Biaplan tá legal fico contente bom agradeço novamente a oportunidade de vocês aí bacana pessoal eu vou trazer de volta todos os palestrantes com exceção do Claudio que teve um probleminha na fábrica infelizmente ele não vai poder participar da nossa foto final aí mas vamos trazer o pessoal de volta para cá show de bola tá faltando o Tiago agora pessoal primeiramente a Abraplan agradece imensamente a todos vocês Hernani Mosquim William Lacava Eduardo Lavocati Maurício foi um prazer ter vocês essa noite aqui a gente já deu alguns spoilers aí que em janeiro teremos AWP teremos LIM teremos Corrente Crítica Mosquim vai falar de FEL não sei se vai caber tudo em janeiro porque janeiro o ano começa lá para o dia 15 para muita gente então pode ser que alguns vá para fevereiro mas todos estarão com a gente na Abraplan é um prazer sempre ter vocês por aqui tá eu vou pedir para vocês segurarem aí que eu vou bater uma foto aqui agora na tela só um minutinho liga o celular também Tiago todo mundo dando aquele sorriso bonito aí Tiago não quer aparecer ele está com vergonha liga aí Tiago tem uma live na minha cara aqui duas horas e vinte e quatro aqui já está até do lado aí ó Maurício pode respirar já Tiago pode respirar rapidamente aí dez segundos Maurício se despede do pessoal aí bom pessoal muito obrigado pela presença é sempre um prazer escutar tanto conteúdo bacana e que se interconecta eu acho que a gente fala de uma coisa é tudo interconectado aqui e a gente tem um grande universo aí para explorar e para fazer melhores projetos de capital acho que todos nós estamos nessa jornada e vamos cada vez nos interligando mais para alcançar esse objetivo Eduardo mais uma vez agradecer a Abraplan pela oportunidade de estar compartilhando um pouco das nossas experiências realmente num time seleto como esse os aprendizados são gigantes e eu acho que é realmente sempre é uma oportunidade de a gente estar trazendo para o mercado formas diferentes da gente estar gerando mais valor para os nossos clientes então é muito legal uma oportunidade como essa vamos seguir assim e fico à disposição para outras oportunidades também valeu William opa muito obrigado Tiago muito obrigado Abraplan Nias toda a organização poxa não vou ser redundante mas é incrível a integração dos temas o cerne de nós todos é eliminar desperdícios sermos mais eficientes melhorarmos a comunicação é lindo 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 de ver muito obrigado pela oportunidade de fazer parte desse grupo seleto um enorme prazer ter participado disso com todos vocês João Mosquinho é vou ser repetitivo obrigado aí Abraplan Tiago Ananias é mais uma vez aí pela oportunidade de aprender né com esse pessoal e para encerrar né colocar que sempre deixar aquela sementinha para vocês pensarem cada detalhe do que foi falado e que como eu falei de fel não são excludente a gente pode juntar essas ferramentas todas ou metodologia ou conceito né e trabalhar integrado acho que esse foi o foco da nosso bate-papo hoje muito obrigado Hernani Marques bom eu não posso perder a oportunidade da brincadeira o Claudio falou de risco mas acho que ele não fez gerenciamento de risco ele teve que voltar para a fábrica né eu tinha que eu não podia deixar né você me desculpa mas eu não podia deixar bom agradeço novamente aí a Abraplan todos os convidados da noite estou à disposição para a gente falar de outros temas lá dos britânicos né o MOP por exemplo Agile Shift que é bem legal a gente fala do Agile Shift da pandemia a gente está no meio da pandemia aí agora como é que a gente como organização poderia se preparar para eventos como esse né então estou à disposição aí para a gente poder falar de outros assuntos aí da da forma britânica de se trabalhar e foi ótimo agradeço ter participado aí o William Eduardo Maurício Mosquinho Cláudio também infelizmente não pôde estar aqui no finalzinho show de bola Abraplan está de parabéns Hernani obrigado com certeza a gente vai puxar um webinar aí falando sim sobre isso eu que sou um grande fã do trabalho do Hernani ele é meu mentor aí na minha certificação de Prince 2 e a gente está correndo atrás em especial o agradecimento ao meu companheiro Carlos Ananias aí mais uma obrigado por conduzir tão bem o evento aí que a gente montou com tanto carinho a gente sabe o tanto que você sonhava em montar Abraplan e cara mais uma vez obrigado pelo companheirismo aí e vamos em frente semana que vem olha Ananias entrevista vem com tudo só finalizar aqui Thiago para não tomar mais o tempo também de todo mundo e por lá que é um grande prazer receber vocês e agradecer mais uma vez o tempo desprendido e confidencializar um negócio para vocês eu quando idealizei Abraplan eu não tinha a menor ideia que ela ia alcançar essa abrangência toda que alcançou e eu tenho certeza que com profissionais como vocês do nosso lado nós vamos alçar gols muito mais altos muito obrigado hein gente galera valeu mesmo vocês arrasaram essa noite obrigado por tudo boa noite e aí